Olá, você assiste a partir de agora a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no portal do Parlamento Gaúcho, em agenda das comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo em nossos portais e redes sociais. Muito bem. Então, boa tarde a todos e todas. Cumprimento aos presentes aqui na nossa sala, a quem acompanha na nossa TV Assembleia, as nossas páginas. Esta é a audiência pública do dia 28 do 5, que eu declaro aberta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Sou a deputada estadual Sofia Cavedon. Componho a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Registro aqui que esta audiência tem com o objetivo debater o cumprimento das metas de educação infantil na cidade de Porto Alegre. Justifico a ausência do presidente Burigo, que está em outro compromisso e delegou por eu ser a requerente desta audiência. Foi aprovada em 9 de 3, lá em março de 2021. Delegou para que eu coordenasse essa audiência pública. E nós estávamos, solicitamos em março, mesmo sabendo que a pandemia nos colocava uma dificuldade muito grande, né? Na atenção à educação infantil em especial, crise da educação infantil, todos nós acompanhamos. Educação infantil privada, a dificuldade da manutenção de vínculos, enfim, de um trabalho pedagógico remoto, a necessidade do atendimento em função do trabalho das mães e pais. Então, a educação infantil, no olho do furacão, ainda mais com essa pandemia. Mas, de outro lado, o debate, o ano passado, foi muito forte sobre as vagas na educação infantil, o debate que evidenciou lacunas importantes na educação infantil, em especial, nos 4 e 5 anos, idade obrigatória, mas também a redução, em alguns momentos, em alguns lugares, do atendimento creche. E nós temos um plano nacional, estadual, municipal de educação, que está no seu sexto ano. O Tribunal de Contas faz um monitoramento, em especial, da educação infantil, e tem uma radiografia bastante atualizada da educação infantil em Porto Alegre. E nós esperamos, eu convidei a Débora, especial, para nos apresentar, trabalhar um pouco mais, mas não era possível, e ela me mandou o link, eu abri. Nós teremos aqui fala de pessoas que acompanham de forma mais global. Então, para esta audiência, nós convidamos como expositoras a secretaria, a secretária municipal de educação de Porto Alegre, a secretária estadual, as escolas estaduais e municipais, além destas, as escolas de educação infantil e escolas infantis conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre, o CEPER, Sindicato Simpa, municipais, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, conselhos de educação, ou Conselho de Educação de Porto Alegre e o estadual, o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, que a Roberta está aí presente, já registro, a Comissão de Educação, óbvio, da Câmara de Porto Alegre, não sei se temos alguma representação, e o Fórum Municipal em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o SIN de Creches. O Fórum, inclusive, eu tive ligação na Comissão Eleitoral, o Fórum dos Direitos da Criança, tem eleições na terça-feira, agora, pediu-me para avisar, lembrar, e durante esta tarde tem cinco lives, cinco encontros, em cada uma de 30 entidades, para a dinâmica dessa eleição, que não é só uma eleição para coordenação do Fórum, que reúne todas as instituições que atuam na área da criança e adolescente, mas também em outras áreas da assistência social, e também vai eleger os 14 representantes para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, está ocorrendo simultâneo a nossa audiência pública, e as eleições são virtuais, terça-feira, a Comissão Eleitoral pediu para eu lembrar, terça-feira, dia 2 de junho. Muito bem. Nós temos aqui as presenças que foram confirmadas para nós, foi a Defensoria Pública, a defensora Lini Coletti, está conosco, a defensora Lini. Deixa eu ver se já chegou, não vi ainda aqui na tela. Boa tarde, nós estamos aqui. Ah, está aqui. Bem-vinda, querida. Sim, sim, agora está. Muito bem-vinda, defensora Lini, que atua e tem muito a nos relatar sobre as requisições vagas, a gente sabe que tem um programa potente, enfim, que a Defensoria acabou tendo que organizar em função da falta de vagas. da Secretaria Municipal de Educação. Pergunto-se a Ângela Bermudes, responsável pela gestão, e a Jaqueline estão aí, Pissete? Sim, estamos aqui. Ah, que bom, bem-vindas, porque a ideia é que vocês comecem apresentando. Também convidamos a Faculdade de Educação, a URGS, reconfirmou a reunião. Sim, então, boa tarde. Ah, boa tarde, bem-vinda, Simone, que é pesquisadora na temática de educação infantil. A UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Agora vejo aqui que está a Rose presente, Serone, representando o Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente. Bem-vinda. A UNCME, não sei se está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Rose. E ainda a Cresches, a Fazendinha Farroupilha, confirmou a presença, a Cresches Esperança, a direção do Cepers. Muito bem. Bom, dado, então, o quadro inicial do que era proposta da nossa comissão, nós vamos fazer, então, uma fala nas instituições, inicialmente. O desafio é esse. Qual é o nível de atendimento? O que diz Ricardo Collar? Bem-vindo. O Tribunal de Contas está presente. O Tribunal de Contas, eu me referi ao estudo, né? Esse estudo que eu não tive nesta correria tempo de analisar, mas nos indica que nos cinco anos, em Porto Alegre, nós atendemos aos cinco anos apenas 69,4% das crianças com idade de cinco anos nas creches. Com idade de quatro anos, baixa para 54%. Então, idade obrigatória. Eu achei esses dados... Esses dados estão um pouquinho defasados, acho que é 2010, deixa eu ver qual é o... Deixa eu pegar o ano mais à frente aqui, né? Mas eu acho que a Isabel, a gente vai estar aqui em 2009, 2019. São gráficos aqui... 2019, não, está correto. Desculpem, eu vou mostrar a linha de tempo, só desses dois dados, idade obrigatória. Isso que eu estava dizendo era 2010. Em 2019, segundo o Tribunal de Contas, os mesmos cinco anos, de 69 foi para 75,2. Estamos longe da meta de 100%. Então, esse material está todo disponibilizado no Tribunal de Contas, a gente pode passar o link para vocês todos. E dos quatro anos, que era os 59, 54 em 2010. Em 2019, nós fomos a 69, quase 70%. Mas estamos abaixo, no caso dos quatro anos e dos cinco anos, nós estamos, Porto Alegre está abaixo do Rio Grande, da média do Rio Grande do Sul. Então, aos quatro anos, no Rio Grande do Sul, em 2009, já tem de 84% dos municípios do Estado, do Estado, em média, 84% das crianças de quatro anos estão na escola infantil. Às de cinco anos, 91% do Estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, nós estamos com 75,2. Então, nós estamos. E estávamos, há dez anos atrás, olha que interessante, um pouquinho mais de atendimento nos quatro anos do que o Estado. Tínhamos 54% no Estado inteiro, não é o Estado ente, né? Estado inteiro, 47%. Então, nós éramos um pouquinho melhores há dez anos atrás, e perdemos, porque ficamos 20%, praticamente, abaixo do atendimento aos quatro anos, e estamos quase 20% nos cinco anos. Idade obrigatória, gente. E isso é seríssimo, porque a idade obrigatória de quatro e cinco, todas que estão aqui já sabem, passou a valer em 2016. Portanto, são quantos anos? Cinco anos já de idade obrigatória. Quantas crianças estão fora da escola? Então, esse estudo tem divisão por federal, pública, municipal e comunitária, que foi a pergunta da Paula, da Fernanda Paulo, melhor dizendo. Daqui a pouquinho, eu tento localizar aqui no estudo os números da educação infantil comunitária, tá? Mas, então, eu quero, então, dar esse quadro. A ideia é ver, saber. Então, começamos com a Secretaria Municipal de Educação, ou com a Isabel, que ia nos completar o quadro geral. Lupe, que está aqui na retaguarda, não sei se tu combinaste isso com a Isabel, porque como a Isabel era presidenta do Conselho, o Conselho Municipal de Educação vinha monitorando, nós também estamos com a Flávia, né? Fraga, aqui do Conselho, bem-vinda. SMED, vamos combinar entre a Isabel e a Isabel, tu começa a fazer uma fala mais de ampliando os dados, que eu aqui lancei dois dados só, né? Tem creche, tem... E depois podemos passar para a SMED, pode ser essa dinâmica? Aí, depois eu quero ir ao fórum, porque a Carol, a presidenta do fórum, coordenadora, me adiantou que vocês têm dados também. E aí a gente pode seguir pelo chat aí, inscrições pelo chat. Isabel, Letícia, ideia? Não sei quanto tempo tu precisas, e te agradeço muito por estar aqui, pesquisadora, doutora, e ex-presidenta do Conselho, né? Muito dedicada a esse tema. Não sei se até 10 minutos tu consegues apresentar, o que trouxeste. Palavra... Eu vou fazer uns comentários rápidos, assim, sobre... Então, boa tarde, Sofia, deputada Sofia, boa tarde a todos e todas. Agradeço a gente por estar aqui participando. Eu só queria... Então, a Sofia já me apresentou, eu sou... Eu estive no Conselho até agora, a maio, né? Então, acabou o meu mandato. E, neste período, de 2016, né? Eu estive no Conselho e nós estivemos no Fórum Municipal, aí, de Educação dos Componentes, fazendo justamente o acompanhamento e o monitoramento das metas. Eu sugiro, Sofia, que as pessoas... é fácil o acesso a esse material que tu estás divulgando. É um material do Tribunal de Contas de Elaboração Própria, a partir de dados. Então, é um monitoramento que o Tribunal vem fazendo já há muito tempo, né? em 2010. Por que 2010? Porque, na verdade, a emenda 59 aponta a obrigatoriedade, tá? Já a partir de 2009, tá? Só que é evidente que, pelas circunstâncias de todos os municípios, as dificuldades, né? A educação infantil alçada, num período relativamente próximo, né? A etapa da educação básica, então, com a LDB. Mas aí, a partir de então, o Tribunal faz, né? Essa excelente contribuição para nós, para o acompanhamento das políticas, tá? E é só destacar, vou destacar a partir de 2016, por conta de que, de fato, digamos, se instituiu esse ano como um ano, né? Para o alcance da cumprimento da universalização na idade obrigatória. Então, esse é um aspecto muito importante que eu quero destacar, tá? Porque, a partir de 2016, tá? E esses dados, que se é, são a partir de uma estimativa de população, mas, enfim, né? São dados com bastante consistência. Nós percebemos que vai diminuindo o atendimento na idade de creche, que é a idade de 0 a 3 anos. Então, nós tínhamos aí... 4% de atendimento. Em 2019, baixou, né? Vem baixando para 33 de 84. Então, o que nós percebemos aqui, tá? Claro, aí a idade obrigatória, né? A idade em que toda a criança nessa faixa etária deveria estar na escola, tá? Em 2016, aí nós temos 68% aí. E atingimos em 2019, 72%. Então, 30% aí, falta, né? De cobertura, falta de vaga. Considerando aí todos os que... Toda o setor, tanto o setor privado, quanto o setor público. Em geral, o atendimento público, ele... Em torno de 20%, assim, né? Na rede própria, escola pública. Professora Isabel, um pouquinho mais perto, que tá um pouquinho baixo a tua voz. Então... Então... Obrigada, obrigada. Só arrumar isso aqui. Então, assim, o que nós conseguimos aqui perceber, tá? É que as vagas para a idade não é obrigatória, tá? Ela diminui para poder abrir vaga na idade obrigatória, tá? Então, assim, não há a abertura suficiente de vagas para a cobertura da meta 1, nem no seu indicador A, que é o de 0 a 3, nem no indicador, aliás, o indicador da creche, né? Que propõe 50% do atendimento da população, e nem o de 100%. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, então, tem uma demanda grande, tá? É para uma... Vamos dizer, uma adaptação de meta que foi feita pelos governos, isso foi feito pelo governo Marquesan, pelo governo anterior, a partir de 2017, tá? Que é o estabelecimento de um novo... de um plano paralelo, que é o atendimento à demanda manifesta. E isso, como vocês bem sabem, né? Demanda manifesta não é o que está escrito no plano nacional, nem no plano estadual, nem no plano municipal. Ali, a referência não é a manifestação de desejo, de vaga, mas é a obrigatoriedade da oferta em relação à população na faixa etária, tá? Porque, assim, o que vem acontecendo e as instituições podem contribuir nesta informação que eu estou dando, nós estamos coibindo a demanda. Então, assim, a demanda, ela só existe se eu tomo nota, se eu registro. Porque se a pessoa vai e diz que quer a vaga e ninguém toma nota disso, ela não está registrada em lugar nenhum. Então, é muito grave, tá? Porque eu vou citar aqui que o PROMETA, que é o plano de metas apresentado conforme a lei orgânica de Porto Alegre, da atual gestão para o cumprimento de metas, ela tem a meta 71, que diz aumentar o atendimento em creches de 0 a 3, de 67,2% para 100% da demanda manifesta. Então, esta é uma meta irregular em relação ao plano, em relação à legislação, tá? Porque eu posso atingir essa meta simplesmente apagando esses nomes e essas demandas, né? Então, eu não preciso abrir vaga. E a meta 72 é manter. Então, está clara aqui no PROMETA que não há intenção de aumento, mas de manter o atendimento, a demanda manifesta. Quando, pelos dados, tá? Do TCE, teríamos que abrir, ampliar o número de vagas de 7 mil vagas na creche, na idade de creche, mais ou menos, em torno de 5 mil vagas em idade de pré-escola, tá? Então, nós temos, assim, nenhuma... Nós temos a previsão de conclusão de quatro escolas que foram abandonadas para a infância, né? Que tem mais que quatro. Mas a Prefeitura não tem apontado para a construção de escola, né? Para a implementação de novas... Entendeu o teu boleto agora? O que também está em desacordo com o plano municipal, que aponta que as metas têm que priorizar a ampliação na rede pública própria, que nós temos um percentual ínfimo, né? É um percentual de 20% de atendimento nas escolas municipais. Nós temos, para vocês verem, a gravidade, em 2018, nós tivemos o fechamento de uma escola municipal. Por conta, claro, de uma questão ali, de um litígio com o vizinho, de uma paineira, de uma corte de árvore, mas a Prefeitura, que tinha um prédio alugado, simplesmente rompeu esse contrato, argumentando que o contrato era irregular, fechou essa escola e fechou essas vagas, tá? E redistribuiu. E nós temos ouvido, né, de que a ideia é a compra de vagas. A compra de vagas é um processo bastante complicado, tá? Porque ela implica a colocação de crianças em escolas privadas, que têm um outro nível de exigência, algumas, inclusive, uniforme, outras, material didático, muito embora seja desaconselhável o livro de material, né, estruturado como livros na educação infantil, isso existe, isso já passou pelo Conselho, tá? E o que nós percebemos no Conselho, no tempo, né, até o momento que eu estive lá, é uma dificuldade de ampliação significativa de vagas por parcerias público-privadas, porque as escolas estão no seu limite, elas poderiam ampliar um pouco mais número de vagas, né, mas isso vai ser insuficiente, e também a grande dificuldade que se tem, né, de autorizar e credenciar essas escolas. Então, a questão da qualidade da oferta também está implicada. Então, eu queria colocar essas questões, Sofia, porque a Flávia do CEMETA aí, acho que ela pode complementar, e outras pessoas que estão participando, né, também podem apontar isso, mas eu queria colocar aqui esta preocupação da migração das vagas da idade de creche para poder atender a idade obrigatória, o não atendimento da meta do PNE, o não atendimento à LDB, à Constituição Federal, da obrigatoriedade de todas as crianças na escola a partir de quatro anos, e essa corruptela das metas, né, quando se coloca esse termo demanda manifesta, que pelo relato de muitas escolas está sendo obstaculizado, inclusive, o acesso, né, direto das famílias na escola, então, existe aí, né, uma obstrução na transparência das vagas, né, uma das escolas parceiras relatou que ela não, eles estão com uma dificuldade do controle das vagas que a escola dispõe, porque isso é feito de maneira centralizada e as crianças são encaminhadas sem aviso prévio, então, nós estamos aí, né, além de toda o prejuízo da pandemia, da falta de vacina, né, da falta, né, de um combate adequado à pandemia, nós temos aí toda essa dificuldade, essa perda, né, no atendimento quanto ao direito à educação. Então, é isso, Sofia, para a contribuição inicialmente. Obrigada, Isabel. Isabel já chama atenção para alguns pontos do estudo do Tribunal de Contas, até esta, esta audiência pública poderá, e já me ocorreu agora, né, Isabel, indicar que a gente faça um webinário, que a gente faça um dia de estudos, a gente passe o material do Tribunal de Contas e volte a fazer juntos uma boa análise juntas. Mas vamos ouvir a Esmed, porque assim, a Isabel traz dois, três ou quatro questões graves, eu poderia trazer para vocês no, na tabela 17, a evolução das matrículas na creche para a escola por dependência administrativa em Porto Alegre, mostra que a rede estadual tinha lá em 2010 3.146 crianças na pré-escola, e a rede estadual de lá para cá foi retirando-se, sobrando em 2019, claro, por conta do Fundeb, 262. Então, olha quantas vagas nós perdemos, nós perdemos quase 3 mil vagas de atendimento que era da rede estadual nesse período. A rede municipal, ela cresce de 3.500 para 5.700. Ela não recupera essas 3 mil vagas. A rede privada, sim, e aí entra Carol Aguirre, que estou te cumprimentando, que está chegando aqui, a nossa coordenadora do fórum, a rede conveniada aqui junto, né? A rede privada, sim, Isabel e conselheiras, de 14 mil em 2010, ela vai para 21.805. Então, a educação municipal infantil própria não recupera nem o que o Estado recuou em Porto Alegre. E a rede privada que se expande, que é a privada comunitária conveniada que está toda junto. Mas a gente vê que é uma soma de, no público, é menos, é negativo, no público direto, o atendimento é negativo, né? É bom para a defensoria ver. Então, assim, é um material que todo mundo estudando, nós podemos fazer uma nova reunião. Bom, a ideia, porque isso é um, né? É um assunto que tem muitas reflexões a fazer aí, a respeito dela. Então, a ideia, agora eu vi a SMED, enfim, a sua leitura, a Isabel já colocou aqui o tema do Prometas, da demanda, só a demanda manifesta, que foi o que a gente fez um grande debate com o Marquesã, né? No período anterior. as professoras, acho que são professoras, né? As gestoras que estão aqui, palavra com vocês. Deixa eu ver aqui, Guadalupe. Oi, boa tarde. Sou a Ângela, da Secretaria de Educação. Tudo bem? Eu fiz algumas anotações aqui, eu estou com a Jaqueline também, colega que trabalha comigo aqui na Secretaria. eu fiz algumas anotações aqui do que a Isabel colocou, das vagas, desse estudo que está sendo feito, das vagas compradas, né? Das particulares, ele está sendo feito junto com a PGM, o TCE e o Ministério Público, tá? Junto com a Secretaria, tem uma comissão que está avaliando isso, tá em andamento no jurídico aqui da Secretaria que está avaliando, então eu não tenho muita informação. Eles estão finalizando agora a ampliação das vagas, mas já com os editais, né? A ampliação das vagas pelos editais que já estão com as nossas parceiras. Então, o número de vagas, a tendência é só aumentar. Esse mês, a gente abriu duas escolas parceiras também, tá? Um aumento de, acho que, 200 vagas na educação infantil. Ela falou ali também das vagas de jardim obrigatórias, né? De idade obrigatória. Nós temos hoje no município umas 1.500, pelo relatório que eu tirei até aqui, vagas para ofertar para a comunidade. Então, vaga da idade obrigatória, a gente tem na Secretaria. a gente oferta na hora, a família vem aqui e no mesmo hora a gente oferta a paga. Então, a gente tem essa dificuldade aqui na Secretaria, mas esse já está sendo feito. Acho que cortou aqui. Tá me ouvindo? Tá falhando a sua internet, mas se voltasse agora. Tá, voltei, tá pitando aqui. Eu acho que é isso, não sei se ficou alguma dúvida, eu vi que tem várias perguntas sobre números de vagas da educação parceira, número de instituições, se quiser encaminhar ali no chat, eu posso verificar que eu estou aqui no sistema, eu posso olhar. e do Prometa que ela falou, que o prefeito tem essa meta, que é a meta 71, que ela fala que é irregular, eu vou verificar, eu não tenho essa informação aqui. A próxima, outra vacina no meu bolso. Oi? Acho que é algum microfone ligado que atrapalhou ali, Angela, tá bem? O irregular que a professora Isabel, ela trouxe que a meta 71 que está irregular, eu vou verificar, não tenho essa informação, tá? Que ela fala ali. Acho que é isso, se tiver mais alguma dúvida que eu posso esclarecer, a secretária de Anaína não conseguiu comparecer, ela pediu que a gente viesse. Acho que tem mais uma colega nossa aqui também, que é da educação infantil, que eu vi aqui no chat, eu acho que é a Fernanda Carlson. Sofia? uma dúvida? Eu acho que é uma questão, Angela, que a gente também, assim, pode colocar, né, nessa questão agora, dessa chamada centralização do oferecimento das vagas, né, pelo nosso setor, né, eu acho que uma das questões, o que a gente tem buscado priorizar nesse momento de pandemia, é que a circulação seja um pouco menor e de menor risco para a população, né, então até numa certa proteção para as pessoas nas escolas, né, para as próprias famílias, então esse oferecimento de que a gente possa, né, fazer esse oferecimento da vaga, né, fora isso, eu não tenho números agora, mas atuo na gestão de vagas desde 2019, né, e muitas reclamações chegavam, muitas vezes, das famílias, né, do impedimento, às vezes, de ter o acesso à vaga, por eles questões, né, então a gente também tem buscado, além da proteção, em relação à questão da pandemia, eu acho que o acesso a todos, né, que tem o direito à vaga. Então, a Isabel só coloca aqui no chat, né, que o, a ilegalidade a que ela se refere, é que é obrigatório para todas as crianças, então tem que fazer busca ativa, não vale só a mãe que manifesta, que busca, né, então nós queríamos ouvir, mas então eu queria pedir para a Ângela e para a Jaqueline, porque ficou um pouco fragmentado, mas a gente pode rodar a mesa, a ideia é que vocês nos digam, bom, a matrícula que houve no final do ano passado, a de outubro, nós sabemos que é pandemia, nós sabemos que as crianças estão em casa, que as escolas não estavam abertas, então ela não retrata a necessidade, mas vamos dizer assim, e agora vai rodar o conselho tutelar e as outras entidades podem nos demonstrar as demandas, tá, mas assim, o Tribunal de Contas está apontando que precisa criar para atender todas as crianças 8.677 vagas em pré-escola e para atender o PNE, o Plano Nacional da Educação e 9.494 em creche, se você atender, né, e o Plano e na Educação Infantil como um todo, portanto, 1871. Mas assim, nós queremos, se puder a SMED, né, apresentar quais as formas de ampliar o atendimento, a Ângela falou, olha, nós temos 1.500 vagas, as crianças chegando, elas têm vagas, né, onde? São nas escolas municipais, são nas conveniadas, esse edital que abriu é um edital para onde, só não ficou muito claro. Isso. Então, tem duas vagas conveniadas, duas creches com comentários com a ligada novas, entendi, a gente chama de conveniadas ainda e não parcerizadas. Mas enfim, gente, eu queria deixar aberto para, em seguida, a gente rodar para as questões, assim, conselheiro pelar, fórum, eu queria poder, não, eu determinar a ordem, então, se vocês puderem, se coloquem no chat, tá bem? Para falar. Mas, SMED, diante das minhas questões aqui, se vocês quiserem, tanto a Ângela, quanto a Jaqueline, nos explicitar melhor. Isso, hoje, a gente, desde que a gente assumiu ali, a nova gestão, né, com a secretária Janaína, a gente viu que tinha muitas solicitações, depois que acabou ali as inscrições, em dezembro, muita família começou a pedir, pedir, pedir vaga, e começou a se perder, o volume foi ficando muito grande. Então, a gente criou um formulário, onde qualquer pessoa pode solicitar, e a gente tem uma, duas ou três pessoas lá embaixo, que só fazem esse cadastro, desde o dia, acho que 2 de fevereiro, ele está ativo, e as pessoas pedem várias vezes, às vezes, então, o número é bem grande, o volume é bem grande. Então, o cadastro, ele pode ser feito na escola, ele pode ser feito aqui na SMED, ele pode ser feito de casa, qualquer pessoa pode fazer esse cadastro do Google. Por que a gente usa ele? Para que todo mundo entre da mesma forma, e que todos fiquem na mesma fila. Por que a escola agora não pode chegar ofertando a vaga? A gente diz para a escola nos ligar, para que todo mundo tenha uma unidade de atendimento. Então, todo mundo é atendido igual, da mesma forma, tem a fila, a gente segue ela, assim como as escolas seguem as suas filas de classificação. Quando a fila de classificação, ela é totalmente atendida, a escola nos avisa, e a gente começa a ofertar dentro do banco aquele, da linha de atendimento, é um atendimento, uma vez que tu entra, o teu número de atendimento sempre é o mesmo. Então, eu consigo ver a evolução do teu atendimento, quantas vezes tu pediu, se tu pediu por sozinho, se tu pediu pelo conselho tutelar, se tu pediu pelo Ministério Público. O atendimento, o nome da pessoa, número de data de nascimento, é sempre o mesmo. Então, a gente vê a evolução. Por isso que a gente disse, pediu que as escolas nos encaminhem àquelas solicitações. Ah, mas a mãe não tem e-mail, a mãe não sabe como fazer isso. Se a senhora puder ajudar, se não puder, pede para aparecer no conselho, se não quiser, vem até aqui, que a senhora ajuda. Então, a gente criou esse mecanismo, para as transferências, para que todo mundo enxergue, está dentro do sistema, todos os colegas conseguem ver, a gente consegue enxergar, ficar transparente. Então, no momento que ela falou, ali, que as escolas reclamam, que não tem mais o controle das vagas, é porque todo mundo, porque lá eles tinham a lista deles, e aqui tinha a nossa lista. Então, nós, seguir, para que todos consigam enxergar, que seguir aquela lista, que está dentro do sistema, daquela pessoa que vem, de várias formas, vem pela escola, vem pela presencial, vem pelo e-mail, vem pelo telefone, vem pelo telefone, ele vem de vários lugares, mas entra no mesmo, claro, que é dentro do nosso sistema, onde a gente consegue tirar essa lista. Eu acho que é ele. É, Angela, está falhando um pouco, querida, um pouco bastante, mas deu para entender que vocês estão centralizando, num formulário online, eu queria que tu pudesse botar no nosso chat, qual é o link, e se há uma forma de acompanhar o conjunto da demanda e como está esse atendimento, tá? Aqui já, eu não quero ficar eu fazendo bate-bola, porque nós já temos a doutora Denise Andrioli inscrita, então, eu quero que vocês, a gente entendeu, entendeu que está aberto permanentemente, e que vocês estão, inclusive, fazendo um estudo para compra de vagas, né? Bom, nós temos outras alternativas até esta reunião, e para esta reunião eu convidei a Secretaria Estadual da Educação, eu não sei se ela está presente ainda. Denise, vamos lhe ouvir, depois as demais instituições, que a ESMED pode ir anotando, fazemos duas ou três falas, e a ESMED responde, afinal, é a Secretaria Municipal da Educação que tem que dar conta. Eu gostaria só de fazer uma contribuição ao grupo, colocando assim, que o nosso foco principal é o foco no atendimento à necessidade da criança e da sua família. Então, por isso também uma busca, a gente está tentando aprimorar e buscando fazer justamente essa entrada, como a Ângela falava, essa entrada, uma entrada justa e de atendimento a todos, que possível na sua necessidade. Ok. Então, vamos lá. Doutora Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou conselheira tutelar da Restinga e Extremo Sul e atualmente estou na coordenação da Comissão de Educação do Conselho Tutelar de Porto Alegre. Bom, eu gostaria de, inicialmente, fazer uma consideração na fala da SMED de que comparado 2020 com 2021, a SMED tem se aproximado, tem disponibilizado canal de contato que antes nós, conselheiros tutelares, não tínhamos, tá? E a questão do formulário, da implantação desse formulário, ele qualificou, sim, bastante o atendimento e as informações, porém, ele, a SMED tem respondido em cinco dias as vagas, no máximo em cinco dias para o Conselho Tutelar, isso melhorou muito, concordo, só que ele não tem dado esse acesso amplo, assim, às famílias, né, em função de que a família conta com o apoio da escola que possa estar aberta e atendê-la para fazer essa inscrição quando a família não tenha a disponibilidade tecnológica para fazê-la, ou conta com a equipe técnica do CRAS e do SAF para fazer. Isso agora, em maio de 2021, relatar é, parece até um pouco simplório, assim, o jeito que eu estou falando, mas eu não sei se vocês estão me escutando. Sim. Estamos escutando bem, Denise. Por favor, pode continuar. Mas isso, ok, mas isso, a vivência desse cenário em meio à pandemia, a partir de, das inscrições quando foram lançadas em dezembro do ano passado para cá, ela não foi, assim, dessa forma tão tranquila como está sendo agora passada. Pois sim, foi um, uma cena de pânico dos pais nessa realidade digital, né, que nós estamos falando, assim, de famílias que enfrentam vulnerabilidades, assim, extremas, assim, às vezes, de moradia, de alimentação, e aí, falar, ter um aparelho celular, Android, para entrar e fazer um acesso num link, era algo muito surreal, muito, e com, e levando em consideração a falta de recursos humanos da FASC, que é, não estou aqui falando nada que ninguém esteja vivenciando, né, a assistência social está estrangulada com a questão de recursos humanos, está recebendo esses pais para, então, assessorar, criando uma conta de e-mail, e depois ainda escrevendo a criança naquele link, foi realmente um grande desafio, que foi, que eu acredito, sim, que tenha sido superado em partes, tá, porque existe, sim, uma grande demanda reprimida, que as pessoas ainda estão esperando a pandemia passar para voltar à escola, então, me surpreende, assim, um pouco da fala, porque, se nós precisávamos de, a Isabel falou, 8.677 vagas, e temos agora sobrando 1.500, eu não posso deixar de fazer a pergunta de que aquelas crianças que se inscreveram e ficaram em cadastro reserva, ficaram na fila, que foi o que nós estávamos enfrentando em janeiro e fevereiro, as filas eram enormes e entrou de novo o segundo lockdown, tá, a resposta era precisamos que as escolas voltem para, então, trabalhar as famílias que estão na lista de espera, porque a fala foi feita dessa forma, a SMED tem, sim, vagas para ofertar, porém, existe uma fila de suplentes que tem que ser atendida, fica a pergunta, como foi feita a busca ativa dessa suplência? E essas crianças, elas, a partir dos 4 anos, e como já foi falado que é a inscrição obrigatória, como está sendo feita a garantia dessa matrícula? Está sendo feita a matrícula e a mãe não quer que retorne o presencial, então, está sendo ofertado esse espaço para outra criança? Porque não tem, eu não estou conseguindo entender, assim, qual foi o milagre, assim, da partilha dos pães que houve, que nós tínhamos uma, muito, nós tínhamos uma fila enorme, às vezes, de 80 crianças em uma escola, aguardando vaga, e agora está sobrando vagas. Eu gostaria que fosse explicada essa, como foi feita essa busca ativa. Bem, Denise, os conselhos tutelares não têm como nos passar para a comissão um cúmputo geral de quantas crianças estão demandando vaga, não tem como globalizar isso, Denise? Nós não temos, porque está sendo feito tudo nesse cadastro que é disponibilizado pelo link da Esmédica. Eu tenho o número do conselho tutelar, esse mês, o conselho tutelar solicitou 150 vagas de zero a cinco anos, a idade obrigatória, né? De uma região? De uma região? Não, de todas as regiões, do CT1 ou do SES, foram 150 esse mês só de solicitações de vaga, e esse número de 1.500 já te respondendo é para a idade obrigatória, não é de zero a três. de berçário e maternal nós não temos vaga, isso sim, isso é um déficit, então isso que está sendo feito o estudo. 1.500 que eu estou dizendo são as idades obrigatórias, jardim A e jardim B. Se a família chega aqui pedindo vaga para jardim A ou para jardim B, a gente oferta na hora. Maternal e berçário nós não temos em algumas regiões, não tem, tá? São raras as regiões, vou dizer, o Maitá, Restinga, são regiões que a gente tem vaga, assim, mas tem que algumas já não conseguem, tá? Então, esses 1.500 que eu falei são da idade obrigatória, tá? Esse estudo aí eu não sei, eu não li o estudo das 8 mil vagas, se puder colocar ali para a gente poder olhar o link, eu agradeço. Ângela, então, todas as crianças a partir de 4 anos que foram inscritas em dezembro do ano passado e estavam em filas de espera, elas foram contempladas e além disso ainda sobraram 1.500 vagas, correto? Isso, eu acho que foi no meio do mês agora, a secretária emitiu um ofício para todas as escolas, acho que foi só para as parceiras, pedindo, aqui está a nossa colega, a Carolina Aguirre, estava junto, pedindo que elas abrissem as suas listas de classificação e chamassem as suas listas de espera, principalmente da idade obrigatória, que tinha muita vaga em aberto nas escolas e com lista de espera. Então, a gente fez todo um trabalho durante uns 15 dias de ligar escola por escola pedindo para que eles olhassem as suas listas, a gente olhava junto que eles estavam alguns com uma dificuldade porque eram novos, então foi feito todo um trabalho da secretaria de busca dos alunos, de ligar, insistir, então se ele desistiu eu preciso que ele faça o registro porque é idade obrigatória, coloca no teu sistema o que a família disse, aonde estava, se mudou, se não mudou, então foi feito um trabalho da secretaria durante 15 dias até o dia 25 junto com as escolas para que eles façam essa busca da idade obrigatória principalmente. para que aquelas crianças que não querem abra a vaga para aqueles que estão na nossa lista. Então sim, a gente tem todo um cuidado. Desculpa, não tem não querer, porque as famílias precisam, é obrigação da família colocar a criança na escola 4 e 5. Se vocês estão se referindo e não querem nesse momento presencial, mas a criança não pode perder a vaga. Exatamente, a gente precisava desse registro, por isso que a gente fez esse acompanhamento para que a gente precisa do registro e por que não está querendo a vaga. Ah, não encontrei, então vamos ver outro número, vamos ver um e-mail, se ele não fez um novo cadastro, liga para a gente, a gente está aqui, foi feito esse movimento junto com as escolas. Pois é, e um fator eu acho que importante, Ângela, que cabe lembrar também, eu acho que a Denise perguntou, que foram assim, bom, existem escolas que realmente tem um número de inscrição bastante elevado, então assim, bom, o que aconteceu com essas crianças que estavam lá na lista de espera de escolas que têm uma solicitação maior, então acho que cabe aqui esclarecer que a gente no mês de janeiro e fevereiro nós pegamos todas as crianças que estavam na lista de espera que eram de idade obrigatória e fizemos o processo que a gente chama de designação, que é poder redirecionar essas crianças para outras escolas na região em que elas moram, né, para que elas possam então ter esse atendimento, porque muitas vezes os pais também desconhecem outras escolas que têm próximas e que eles podem então, né, matricular os seus filhos, tá, então o processo em janeiro, fevereiro, depois em março também pegamos outras crianças fazendo esse processo de designação, que é redirecionar para outras escolas da região que possuíam a vaga. Bom, e essas crianças que foram identificadas que o pai foi tentativo, foi feita a tentativa de convencimento e ficou o registro dos motivos pelo qual os pais não fizeram a matrícula, esses registros vão ser enviados ao Conselho Tutelar como violação de direito por parte dos pais? Olha, essa informação eu não tenho, eu posso verificar para ti, tá, vou ver o que vai ser feito, eu não sei dizer agora. Porque aí nós estamos falando da idade obrigatória, não? Sim. Sim, porque a gente sempre, a gente sempre tem esclarecido tanto aos pais, né, quanto a gente tem orientado também a escola, né, é de explicar aos pais que neste momento e aí assim, independentemente da idade da criança de zero a cinco anos quando ele recebe a vaga, né, que essa família ela pode matricular e que nesse momento o atendimento presencial ele é opcional, né, então a família pode fazer opção se ela quer ou não, mas ela vai lá, matricula o seu filho, tem a sua vaga lá garantida, colocada. Isso a gente tem, assim, orientado as famílias quando nos telefonam, bem como a gente tem orientado também as escolas, né, a dar essa informação aos pais, porque realmente os pais, muitos pais estão bastante receosos, né, ah, eu vou fazer a matrícula, vou ser obrigado a levá-lo e eu não quero neste momento levá-lo. Então, essa informação tem sido repassada tanto por nós quanto temos orientado as escolas para repassar as famílias. Tá, ótimo, isso para nós é fundamental. Gente, tá, não tem ninguém inscrito, eu vou ter que começar a chamar o tema do fórum, do, do conjunto das, das famílias. Desculpa, deputada, acho só mais uma questão que eu gostaria de colocar também, né, a Simone está escrito também. Nós estamos num momento, assim, muito atípico para todos nós, sabemos, eu acho que eu falar isso é, né, é falar o óbvio do óbvio, né, então, assim, no processo de inscrição que a Denise comentou e falou também das dificuldades, né, além dessa orientação, né, de que a escola possa ser uma parceira das famílias, assim como os CRAS, os CREAS, né, e tantas outras instituições, no período de inscrição, a ESMED também, né, buscou uma forma de fazer essa parceria, então, nós tivemos juntos ali no nosso prédio, com todo o cuidado aos protocolos, com distanciamento, nós tivemos o oferecimento, né, tanto do computador, né, de computador, de internet, assim como de pessoal, né, de RH especializado, que pudesse auxiliar essas famílias a fazerem essa inscrição online, tá, então, nós também fizemos essa disponibilização, não fechando ao meio-dia, então, muitas pessoas, né, só no seu horário de almoço, que podiam nos procurar, ali a gente estava à disposição também, então, a gente também buscou essa forma de recurso. Muito bem, a Simone está escrita, Simone Albuquerque, da URGS, né, bem-vinda, e em seguida eu vou pedir para a Caroline, a Guirre, porque está aqui, claro, tem um estudo acontecendo, não sei se vai falar a Caroline ou a Rose, né, nos falarem das vagas nas conveniadas, né, eu não sei, Jaqueline, essas 1.500 consideram as conveniadas também, essas que é para a escola, Ângela, é Rede Própria e Conveniadas, que depois eu deixo... Ah, olá, vereador Jonas, bem-vindo, desculpe que eu não tinha lhe identificado, eu vi que o Daniel, seu assessor, estava, eu ia fazer o registro ainda, com certeza. Então, Simone, eu nem estou cuidando tempo porque está todo mundo sendo bastante expedito, objetivo, e é muito bom. Sim, então, boa tarde a todos, eu gostaria de trazer duas questões, estão me ouvindo bem? Internet, tudo certo? Tudo certo. Hoje foi esse dia chuvoso, internet está caindo e está tudo acontecendo hoje. Então, assim, acho que os colegas que antecederam aqui esse diálogo foram muito potentes, assim, nos seus dados, né, a Sofia apresenta, acho que a radiografia do tribunal, ela é muito esclarecedora, né, sobre, vamos dizer assim, ela nos apresenta exatamente as condições que Porto Alegre se encontra nesse momento sobre as metas do PNE. Então, acho que qualquer discussão que nos coloca aqui é só olhar os dados que a gente pode compreender a demanda que temos pela frente e os desafios que são colocados, né, a gente sabe que o gestor público tem um desafio grande, né, e nós como sociedade, né, como universidade, como, né, poder público, temos que pensar nesses desafios. E aí, como universidade, como pesquisadora, assim, gostaria de trazer, assim, duas questões muito importantes que tem nos inquietado enquanto pesquisa, é a questão da creche. Eu acho que os dados da creche, assim, e nesse momento de pandemia, nos coloca muito desafiador porque existe um conceito que a Fulvia Rosenberg, né, já faleceu, uma pesquisadora da área dos direitos das crianças, nos coloca, é a invisibilidade dos bebês. quando a colega nos colocou que a emenda 59 nos traz a obrigatoriedade da pré-escola, desde lá, a gente vem acompanhando o, vamos dizer assim, praticamente uma exclusão e uma consequente não atendimento da creche, né, muitos municípios do Rio Grande do Sul e do nosso país foram em detrimento do atendimento da creche para conseguir ampliar o atendimento da pré-escola. Isso é muito sério, né, porque a gente está fazendo escolhas, né, no momento em que mais as crianças precisam de atendimento no seu processo de desenvolvimento. E atrelado a isso e esse conceito de invisibilidade dos bebês, né, que são esses bem pequenos de 0 a 3 anos, a gente está falando de uma cidadania das crianças pequenas. E esses não tem por quem falar, né, eles precisam de nós adultos. Então, eu gostaria de trazer esse atendimento dos bebês, ele, cada vez mais, ele vai precisar de nós adultos aqui debatermos e lutarmos por esse atendimento. E aí, quando a colega fala dessa demanda e muitas vezes desse direito que é subjetivo, que está precisa ser demandado por esse adulto, por essa família e no Rio Grande do Sul a gente sabe que são muitas mulheres que estão sem emprego, que estão demandando, né, precisam deixar essas crianças, precisam ter condições adequadas para que seus filhos fiquem bem pequenos para que elas possam ter condições de vida, a creche é um direito fundamental. E aí eu gostaria de ouvir um pouco também, né, quais são principalmente as estratégias para a creche. A gente está sabendo, né, que algumas obras do pró-infância estão sendo retomadas e a gente, aí é uma outra questão que eu gostaria de trazer, que eu estudo o pró-infância e a gente sabe que o pró-infância foi uma política pública fundamental no Brasil e no Rio Grande do Sul de ampliação de oferta de qualidade da educação infantil, mas que em alguns municípios do Rio Grande do Sul ela foi terceirizada, ela foi convenhada e eu gostaria de ouvir um pouco também sobre isso, que ela, qual é a perspectiva que essa oferta seja pública e de qualidade aqui em Porto Alegre e em especial para a creche, essa é uma questão, né, que essa oferta não seja só para a pré-escola em turno parcial para dar conta da obrigatoriedade da pré-escola e sim para a creche. E uma terceira questão que eu também me preocupo muito e que está vinculada ao plano nacional, que está vinculada à qualidade, é a ampliação da obrigatoriedade da pré-escola nas escolas de ensino fundamental. Eu vejo todo o esforço de credenciamento e autorização das escolas de educação infantil, acompanho através dos estágios da educação infantil, na faculdade de educação, a gente vê, né, o esforço das escolas de estarem se adequando, mas quando a gente chega numa pré-escola, numa escola de ensino fundamental, muitas vezes a gente não encontra condições adequadas para aqueles bem pequenos de quatro e cinco anos que estão chegando numa escola, né, as classes, os espaços, os tempos, os materiais, e aí eu penso que a gente tem que pensar a que esforço muitas vezes as escolas maiores muitas vezes estão acolhendo essas crianças de quatro e cinco anos, né, e pensar na qualidade também de estar acolhendo essas crianças em termos de condições de oferta, né, eu acho que a ampliação é importante, essa relação com o ensino fundamental é importante, mas precisamos também ter condições adequadas, acho que foi uma boa estratégia, né, mas que essa seja uma transição e uma ampliação de oferta com qualidade também para a pré-escola. Então, são questões que eu acho que são desafios importantes, elas estão lá na nossa, no plano nacional, no plano municipal de educação, também gostaria de dar os parabéns para o pessoal que acompanha o plano municipal e tem um documento super importante, que eu acho que pode ser visibilizado, que já propõe uma avaliação lá em 2018, então acho que a gente pode trabalhar a partir daí, né, o que aconteceu depois ali de 2018, né, então acho que é um documento, eu quando fui buscar alguns dados, né, para fazer, para pensar, busquei esse documento, né, produzido para quem acompanhou o plano municipal, então, são essas questões que eu gostaria de propor para o debate. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professora Simone, muito importantes esses elementos, não sei se Carol, você quer falar ou o Jonas Reis, vereador, porque a Carol foi eu que fiz a inscrição, não é? Chegou aqui Francisco Giovanni, liderança popular na Lomba do Pinheiro, bem-vindo, muito legal estar conosco. Sofia, Roberta, eu botei ali também inscrição no chat CMDK. Certo. Então, vamos lá, vamos ouvir o Jonas Reis e em seguida a Roberta, vamos aguardar que o fórum queira falar. Bem-vindo, professor Jonas. Bem-vindo, conseguem me ouvir? Obrigado, então, Sofia, por esse espaço, a todos vocês, pela dedicação, pela luta, parabenizo essa importante discussão. Nós temos aí na capital um déficit histórico com a educação como um todo, não só a questão das nossas crianças pequenas, a própria emenda da 59, como bem ressaltou a professora Isabel, até hoje não cumprida, até hoje não respeitada, e nós precisamos, como agentes públicos, juntar forças e exigir daqueles que hoje estão no poder, e majoritariamente nós estamos falando aqui do executivo, seja ele municipal ou estadual, porque muitas vezes se os municípios não garantem a educação infantil, justificam porque estão garantindo outras etapas da educação básica. Há justificativas mil para não cumprir com a legislação por parte daqueles que não desejam fazer avançar o direito, esse direito humano, as pessoas terem acesso ao conhecimento, a se construir, se constituir como sujeitos detentores de uma sabedoria científica, cultural, tecnológica, que é isso que a escola objetiva. Eu fico como membro da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores apavorado com a quantidade enorme de pessoas que nos procuram desesperadas que não conseguem as suas vagas, pessoas que não só querem que os seus filhos estudem, mas também precisam que eles estejam estudando principalmente em turno integral para eles poderem trabalhar com tranquilidade ou tentar buscar trabalho. Então, nós estamos diante de uma crise econômica gravíssima que assola muito, muito as periferias e é onde há o maior déficit pelo acesso à educação. E é nisso que eu queria fazer aqui a minha fala. nós precisamos fazer uma força-tarefa a nível municipal, reunindo os atores da Assembleia como a Sofia, os atores dos conselhos, a Defensoria, o Conselho Tutelar é fundamental nisso porque nos ajuda a mapear não só os casos mais graves do ataque ao direito, a infância, no que tange à educação, mas também mapear como cada região pode abraçar, abraçar a cidadania e garantir através da pressão pública também que esse direito seja alargado. Nós sabemos que aqueles que se colocam na lógica neoliberal, eles nunca vão querer a ampliação do direito à educação. Eles sempre vão cercear o direito ao conhecimento científico como a gente vê agora, com essa história toda de cloroquina, de que a vacina não é tão eficiente, que não ajuda, e hoje a gente está aí, não consegue avançar na vacinação. Isso tudo tem um histórico, tem um histórico, que é o histórico daqueles que sempre quiseram um estado ausente da vida da maioria das pessoas. E no que tange à educação de Porto Alegre, nós também perdemos muito na questão de EJA. Eu sei que este não é um assunto, mas esse assunto nos interessa muito, porque são adultos que tiveram o seu direito cerceado. Então, vocês imaginem, se a gente não consegue garantir para as crianças pequenas, a gente tira o direito dos adultos, nós vamos ter várias gerações sem o acesso à escola pública, que está colocado na Constituição desde 88. Portanto, é uma batalha de mais de três décadas, que a gente hoje está tendo que fazer de novo uma reunião, uma audiência pública, para tentar andar um pouco mais, fazer com que cumpram planos municipais, estaduais e o nacional de educação, coisa que foi para gaveta. Enfim, a situação é gravíssima, como constatado pelos dados trazidos por vocês todos aqui no início, ouvi atentamente. Contem comigo na Câmara de Vereadores, eu sou professor, sou doutor educação, estudei um pouquinho da educação, entendo dela, não só por causa da sala de aula, mas é uma preocupação da vida da gente. Nós, que nos envolvemos com essa área tão importante, sabemos o que há conquista de um espaço educacional, que há conquista de um conhecimento para as pessoas avançarem na vida e a sociedade avançar também. Não vai ter avanço de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se não tiver investimento robusto na educação. E se a educação infantil não está sendo, não está tendo a cuidade necessária, vocês imaginem o que está acontecendo no fundamental e no médio. Se as crianças pequenas não são acolhidas pelo Estado, os outros, de que forma vocês acham que estão? Eu estava recentemente na escola, até dezembro, é um horror o que está acontecendo com a educação. Os cortes, aquela PEC 95, foi a destruição da escola pública. E ela segue agora quando os governos não investem nem o mínimo constitucional. Então, há muita coisa a fazer, muita tarefa a ser cumprida. Contem com a Câmara de Vereadores, principalmente conosco, que defendemos a educação, e vamos seguir aí, fortalecendo os conselhos, conselho tutelar, conselho municipal, fortalecendo os sindicatos, as instituições, que hoje eu vejo muito, deputada Sofia, os sindicatos defender o direito à educação. Isso é fantástico, porque quebra aquela pecha que davam para os sindicatos que defendiam só o direito corporativista? Eu estou vendo os sindicatos reivindicarem aí a vacina para justamente a educação poder fluir com uma maior tranquilidade. Então, parabéns a todos os educadores e a todos os lutadores pela educação pública. Um abraço. Obrigada, vereador Jonas. Eu coloquei aí, vereador, o link para essa radiografia da educação infantil que traz muitos elementos, não é só o número de vagas necessário, inclusive a estatificação social, a localização nas regiões, e é um documento realmente balizador para a Ângela e Jaqueline, para o planejamento da secretaria. E a gente, eu queria fazer o reconhecimento que o Fórum Municipal de Educação vem fazendo esse monitoramento ano a ano. Porto Alegre tem o seu fórum e tem demonstrado que as metas, a maioria das metas do plano não são cumpridas na educação infantil também. E nós queremos no Estado retomar esse fórum que não existe, infelizmente. Quero registrar aqui que a gente tem a conselheira, a Sabrina, conselheira tutelar aqui do Conselho Tutelar número 5, que bom que tu estás aí. A Flávia Fraga do Conselho Municipal diz que tem que cuidar o atendimento à resolução do CME 15-2014, porque exatamente a Simone fala da qualidade, é a expansão da vaga, mas é a qualidade. Eu falo de credenciamento, renovação, chegando ao conselho, e está chegando no processo, chegando ao conselho com excesso de criança por turma. E aí fala principalmente nas escolas parcerizadas por orientação da ESMED. Então, em seguida vai falar, vai falar a representação das parcerizadas. Eu não gosto desse termo, eu gosto das nossas creches comunitárias. Então, Roberta do Conselho Municipal, também, ah, também a Loiva Dietrich, conselheira tutelar do Conselho Tutelar da Primeira Região, muito obrigada. Roberta do Conselho Municipal de Educação, depois a Carolina do Fórum, e a Fernanda Paula também é educadora popular, agora já doutora, mas representa as educadoras populares mas a EPA, né, há muito tempo acompanha as educadoras. E esse estudo também fala do número de trabalhadores e trabalhadoras na educação infantil. Fernanda, está muito completo. Roberta, bem-vinda, obrigada. o CMDK tem renovação semana que vem, né, Roberta? Semana que vem temos eleições, então. Hoje, o pessoal do Fórum fazendo os testes e no dia 1º as eleições para o Fórum e para o CMDK. Obrigada, então, pelo convite para a audiência, a gente está aqui com outros colegas do CMDK. Eu queria fazer um destaque para falar da Simone também, que é uma preocupação bem grande em função das crianças de 0 a 3 anos, das estratégias, da manifestação e também na questão operacional dessas vagas, porque as escolas comunitárias, eu acho que eu comungo da ideia da Sofia, também gosto das escolas comunitárias, eu tenho uma preocupação, assim, porque, na verdade, a gente sabe que é bem mais, e eu vou botar entre aspas, fácil ter jardim do que ter a questão de 0 a 3 anos em função de ser o mesmo valor com o número menor de crianças, então, acho que isso tem que ter um destaque especial, e também a preocupação, e que bom que a gente tem conselheiros celulares aqui que podem fazer referência a isso, do número de crianças que têm ficado sozinhas ou com os irmãos, porque de 0 a 3 anos a dificuldade de se conseguir vaga, ela sempre foi uma questão de preocupação, e depois da obrigatoriedade dos 4 anos, a gente tem visto isso crescer nos territórios, porque realmente as escolas acabam abrindo mais jardins, porque tem essa questão mais específica inclusive de demanda e de necessidade e da especificidade dos berçários, dos maternais, e de toda adequação que é necessária, e que por vezes uma escola não consegue fazer em função de todo o contexto e de todo, inclusive, investimento para essa escola, então eu queria fazer esse destaque de 0 a 3 anos que eu acho que é super importante, a criança não fala, a criança não consegue expressar totalmente ainda as questões, e visualmente a gente precisa estar no acompanhamento dessa criança, além do estímulo, da necessidade de estímulo, e todo o trabalho de 0 a 3 anos que a gente já sabe que é mega importante para a formação dessa criança e desse cidadão para o futuro em especial, então eu comumo da ideia da Simone da questão das estratégias da SMED e de valorizar esse espaço também e também as metas para 0 a 3 anos e também fazer um destaque aqui para o ano passado e deste ano, esse ano teve um processo agora de manutenção dos vínculos, mas a gente não pode esquecer que as escolas estiveram fechadas o ano passado e eu não estou falando aqui de atendimento presencial de crianças, eu estou falando aqui do ano passado, das escolas, o espaço institucional das escolas fechado, sem referências e sendo, por vezes, dentro das comunidades, um dos mais importantes daquela comunidade para uma família, para uma mãe, para todo o contexto, assim, então, nesse sentido. E a outra questão que me deixou muito, muito contente escutar a fala da Jaqueline, da SMED, de trazer a importância da atuação com a família, com a rede da assistência, porque nós atuamos dentro das comunidades e é, assim, indispensável a atuação em rede dentro desses espaços, não adianta a gente dizer que educação, educação, assistência, assistência, a gente está falando uma mesma família e se nós pensarmos em evolução dessa criança, em desenvolvimento dessa criança, a gente não pode esquecer que ela não é isolada, então, eu fico feliz com a fala porque, por vezes, a gente já sentiu esse distanciamento com a SMED, de dizer, aqui é educação e não é assistência, sim, a política é de educação, agora, a articulação para se chegar ao que a gente precisa, ela precisa ser com todas as políticas, inclusive com a saúde, inclusive com moradia, com uma série de coisas que está interligado com essas questões, então, eu termino aqui a minha fala trazendo esse destaque em especial para as crianças de 0 a 3 anos nos territórios e também a questão da ampliação, da ampliação, do cuidado com a ampliação da compra de vagas, porque nós temos muitas escolas comunitárias trazendo que possuem espaços e que possuem todo o aparato para ampliação, então, daqui a pouco, como se abriu no ano passado, a ampliação dentro dessas escolas que nós já temos dentro dos territórios antes da compra de vaga em outros espaços, então, só para colaborar e encerro a minha fala. Obrigada. Muito bem. Eu também tenho uma alternativa antes da compra de vagas em espaço privado, outra que ainda não foi citada, mas vamos ouvir um pouco mais aqui. Obrigada, Roberta. Agora, Carolina Aguirre, conhecida como Carol, da Topo Gigi, escola da Topo Gigi no Morro da Cruz, ele ainda é coordenadora do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Um pouquinho baixo, Carol. Carol. Está melhor agora? Um pouquinho melhor. Troquei de computador, então, fica meio estranho até a gente se adaptar, fica estranho. eu queria só reforçar, na verdade, algumas coisas em que a Roberta trouxe também e de que já foi falado. Por exemplo, a questão da demanda manifesta é um tema que nos incomoda, na verdade, há algum tempo. Isso já vem de alguns governos anteriores, a questão de somente atender à demanda manifesta ou a questão de a vaga é visto ou aquilo ali. Então, hoje, por exemplo, a gente for pensar de que, conforme a fala da Jaqueline, ali, já atendemos as crianças de 4, 5 anos, nós sabemos que na comunidade ainda tem crianças de 4, 5 anos sem vaga. quando chega a nós, nós fazemos todo o processo de encaminhar para a ESMED, de fazer, repassar para a família o link também para poderem ter acesso a mais rápido possível a vaga, que é o direito daquela criança naquele momento também. Também, mas a gente não pode somente atender à demanda manifesta. Sei que a família, ela tem muitos problemas e teve agora com a função de somente ser a inscrição online em outubro ali, até agora está a inscrição, e nós tivemos uma demanda pouca, na verdade, foi bem menor a demanda que chegou nas instituições. Também me preocupa o ofício que veio da ESMED que foi falado também, que tem 1.482 vagas nas escolas parcerizadas. Essas vagas não está claro no ofício de que são de jardim, diz que é de toda a rede, em toda, em qualquer vaga, em qualquer idade. Mas, ao mesmo tempo, se nós temos 1.482 vagas, por que fazer compra de vaga? Se nós temos essas 1.482 vagas, nós não precisamos fazer essa compra, nós precisamos saber onde que tem estas vagas, nós precisamos saber qual é a demanda de falta de vaga, qual é as regiões que estão à vaga e qual é a região que está à criança. Fazer este cruzamento. Aí, depois, nós temos que fazer a outra questão. essa escola que, provavelmente, a compra de vagas seja numa escola particular, essa escola, ela está em que região? Porque me preocupa bastante a questão de se essa escola, ela for particular e ela está provavelmente numa região onde, eu digo que ela não está dentro de uma vila, fica complicado para essa criança ter acesso, para essa família levar essa criança até lá. Nós temos muitas vezes famílias em que são encaminhadas para as escolas que são de outras regiões e, às vezes, nem é outra região, mas já é um pouco mais longe da escola e essa família, ela não aceita a vaga. Nós fazemos toda a devolução com explicação para a ESMED do que que a gente fez, qual o processo que a gente fez e tudo de busca com aquela criança e conversa com aquela família, mas aquela família, ela volta a não ser atendida, porque aonde ela precisava de vaga, não tem. Então, nós temos que fazer este mapeamento, eu acho que este mapeamento, ele está, é o principal que tem que ser feito, aonde que tem necessidade de vagas em Porto Alegre, qual é a demanda de vagas e qual é as regiões em Porto Alegre que tem mais necessidade de vaga. Eu sei, não sei se é um dado atualizado, mas nós tínhamos uma, eu sou do Partenon, então, nós tínhamos uma grande necessidade de vagas de crianças para jardim, então, hoje eu não sei se esse dado está atualizado, mas, então, nós temos que abrir nesta região jardim, lá na Restinga, nós temos necessidade de vaga para 0 a 3, né, hoje, aqui, na escola onde eu trabalho, nós temos uma necessidade de crianças de vagas para berçário e maternal 1 e 2, nós podemos fazer mais três turmas só na escola onde eu trabalho, então, nós estamos com essa necessidade nessa região, então, eu acho que é interessante eu fazer este mapeamento e a partir deste mapeamento, sim, rever essas questões de vagas na cidade. Lembro também de que, como a Roberta já falou, mas é interessante a gente rever de que, no final de 2020 para 2021, muitas escolas pediram ampliação de metas, né, e essas ampliações de metas, segundo a secretária Janaína, e que a gente teve a reunião, acho que no final do mês passado, já está sendo avaliado, mas é importante também, antes de fazer a compra de vaga, olhar esses prédios, olhar essa capacidade de sala, essas ampliações, porque é muito mais simples nós ampliarmos onde já tem, essa escola ela já está regularizada, essa escola ela já está em atendimento, essa escola já está funcionando, né, e ela já é parceira da prefeitura, então a gente organiza só ali, eu acho que até é muito mais rápido para realmente ser eficiente o atendimento à criança e ao adolescente naquele momento. uma questão também de que eu acho que nós temos que... Carolina, dá uma gritadinha, Carol, porque nós estamos fazendo assim, ó, para te ouvir. Desculpa. Nós também temos que rever a questão de o acesso às famílias também poderem ser pela escola, a inscrição ser pela escola, para que aquela família, às vezes, aquela família que mora ao lado da escola, ela não recebe a vaga, ela recebe a vaga muito longe daquela escola, mas ela é ali, ela é uma das famílias em que zela pela escola, ela é uma das famílias em que cuida da escola no final de semana para que ninguém roube a escola e ela não ganha a vaga, né, isso não, a gente não pode aceitar isso, então a gente tem que ter a priorização para as vagas são quem mora na comunidade, nós não podemos abrir de outra forma, nós temos que atender quem mora primeiro ali e depois nós vamos abrindo o restante da cidade, tá, desculpa pelo áudio realmente, eu sei que está complicado, mas muito obrigada Sofia, é isso aí. É, ficou um pouquinho mais difícil, mas até porque tudo que tu dissesse era muito significativo, e é fato aqui a Isabel Medeiros, que há pouco era presidenta do conselho, está dizendo isso é correto, o estatuto da criança fala que tem que ser próximo da casa, educação infantil não dá para as famílias pegarem ônibus, então essa perda pelo que eu entendi a centralização traz coisas interessantes porque tu olha a cidade mas a perda de ingerência das instituições lá que recebem a criança, a mãe, a família, os vizinhos, tem que combinar as duas coisas porque senão as crianças não vão usar a vaga. O Giovanni não tinha registrado, eu acho bom Carol, que vocês do fórum pudessem consolidar isso nos pontos num documento porque eu acho que nós todos aqui anseiam por a gente visualizar melhor Porto Alegre onde é que estão as demandas, onde é que está a pauta, onde é que tem potencialidade de atendimento para ajudar nessa solução. Então, por exemplo, tu está dizendo que tem um conjunto de vagas nas instituições conveniadas, não sei se isso é de domínio já da SMED, né? E a gente, por exemplo, poderia, nesse tema que está muito demonstrado de que se perdeu vagas, muitas vagas de bebês para abrir pré-escola obrigatória, a gente poderia trabalhar pré-escola de novo nas escolas estaduais, eu não entendo a resistência do regime de colaboração, regime de colaboração, a SMED, então, identificando as regiões, poderia abrir turminhas de educação infantil nas escolas estaduais. Tudo bem? hoje de manhã eu conversei com o nosso jurídico para trazer algumas informações para vocês e esse mapeamento das regiões e da falta das vagas ele está sendo feito, tá? E a ampliação das vagas, das metas das escolas está sendo finalizado, ele me disse isso, então, isso que ela falou da ampliação das metas que pediram ano passado, isso está sendo finalizado, tá? Então, deve estar quase concluído, não vou saber dizer datas, mas eles estavam em reunião, inclusive, quando eu entrei na sala falando sobre isso, ele disse, a gente está aqui falando exatamente sobre isso, sobre essa finalização da ampliação das metas e esse mapeamento das vagas também, ele me falou que estava sendo feito, tá? Então, são duas coisas diferentes e a terceira coisa que é a compra da vaga é outra coisa e isso não está em andamento com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com o Defensoria, isso está sendo conversado aqui, não tem nada a ver com a ampliação do atendimento que já existe das parceiras. Acho que só para esclarecer a diferença ali que é... Não, está bem, digamos que no limite, Ângela, qual é a nossa tese, esgotou tudo, esgotou comunitárias, esgotou todas as próprias e é isso que eu vou insistir nas duzentas e tantas escolas estaduais que existem na cidade, né? Que poderiam ter uma sala, duas de educação infantil que já tiveram, com professores da ESMED Porto Alegre, essas crianças contando para o censo de Porto Alegre, da cidade, para o Fundeb da cidade. Isso resolveria, mas nós precisamos saber onde estão os gargalos, resolveria pelo menos em 20 horas, pelo menos na metade do tempo, a pré-escola, se a gente ficar... Que não é o ideal, nós queremos tudo integral, mas no mínimo tem que ofertar para todos e todas quatro horas. Então, a gente queria que essa política também fosse analisada por vocês, a Ângela e a Jaqueline. Gostaria só de salientar uma questão, né? do nosso olhar, sim, o tempo todo prioritário para a criança, para a necessidade dela de vaga, de educação, né? Eu acho, como trouxe a Carolina muito bem, o nosso foco dentro da educação infantil, aonde caminha de forma indissociável o educar e o cuidar, porque tratam-se de crianças pequenas, né? De crianças, sim, que precisam do nosso cuidado, do nosso olhar, de muitas famílias que precisam, sim, do nosso olhar e nosso auxílio até na construção da maternagem dentro dessas famílias. E dentro disso, sim, toda vez que a gente faz uma busca de vaga para uma criança, nós temos, sim, esse olhar também prioritário para a distância a ser percorrida, né? Até porque não vamos colocar uma criança ou uma mãe, por mais até que possa se considerar que tenha condições de deslocamento, colocá-la se deslocar. Então, a gente busca, sim, a escola o mais próximo possível da casa da família. Ótimo. Vamos lá. Agora, a Fernanda Paulo, eu não tinha visto a sua inscrição. Eu peço que me desculpe, porque ele pode se manifestar. Muito obrigada, então, boa tarde. hoje, como Sofia disse, represento a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, que nasceu como Movimento de Educação Popular lá na década de 90, Vindo se institucionalizar como associação no ano de 2000, e a sua principal bandeira de luta é a formação de educadoras e educadores que atuam nas instituições comunitárias, como nós chamamos, Via políticas sociais, sobretudo, via políticas da educação e da assistência social. Então, eu venho aqui fazer duas solicitações. A primeira, eu já estou verificando no diagnóstico, que foi nos encaminhados, e alguns dados a gente consegue por ali. Mas, enfim, a gente precisa, enquanto associação, verificar os dados, os números de instituições atual, de educação parcerizada no ano de 2020 e 2021, nós temos um dado preliminar com colaboração do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente, sobretudo, na pessoa da Carol, aí, né? Nós queremos também ver o número de crianças atendidas na educação infantil como um todo, né? Cresce para escola, verificar também, a gente já sabe que o número de coordenadoras é o número de instituições. Nós temos um número aqui de 211 em 2021, a gente só quer verificar se está ok, e 209 em 2020. Para dizer rapidamente, 2017, nós tínhamos 198 instituições parcerizadas, 2018, tinha dados que não estavam conversando entre si, entre SMED, enfim, outras instituições, nós tínhamos 231 instituições, 2019, 227, 2020, 209, segundo os dados que a gente conseguiu, só queremos confirmar, e 2021, nós teríamos 211, mais as duas que foi colocado hoje pela SMED, né? Se eu entendi bem, então, nós teríamos 213. A outra questão que eu me preocupo e não foi pautada aqui, e acho que gostaria que registrasse, né, Sofia, e que saísse daqui um grupo de trabalho, não sei o quê, eu considero gravíssima, e isso já é de anos e anos e anos e anos e anos, e estou falando isso até meio revoltada, que é com relação à formação das professoras, das educadoras que atuam nas instituições parcerizadas. Quero dizer aqui, rapidamente, que eu sei que eu tenho um pouco tempo, né, mas as profissionais de educação, e chamo de profissionais porque são, né, atuantes nessas instituições, e a gente fala hoje parcerizada também, não gosto muito, né, mas a gente tem que falar em virtude do marco regulatório das organizações da sociedade civil, aquela lei lá de 13.019, se eu não me engano, de 2014, então que modifica, não é mais convênio, é parceria público-privada, que é uma outra conversa com outro momento, né, mas gostaria de colocar aqui que eu já fui educadora da educação infantil, já fui coordenadora, então falo de um lugar, hoje, de militante da EPA, mas de um lugar que eu conheço, né, as formações dessas educadoras que atuam nas instituições parcerizadas, nossas companheiras, elas são variadas, e nem todas têm um curso de pedagogia, e nem todas ainda têm 100% o curso do magistério, ainda são contratadas como técnicas de desenvolvimento infantil, vejamos, né, eu acho um absurdo, aqui é uma denúncia, né, contra a prefeitura mesmo de Porto Alegre, a ISMED, que não faz, não sei o que faz, porque todos os documentos, e eu lembro quando eu era coordenadora pedagógica, eu resistia, eu não queria preencher as planilhas, que perguntavam quantas professoras tinham, eu colocava zero, eu olho pela carteira profissional, não tem ninguém com a carteira profissional assinada como professora zero, e elas me incomodavam, e eu disse, não, não tem, me prove que ela é professora, ela não é professora, ela é técnica de desenvolvimento infantil, então eu quero dizer que eu acho que é um assunto, inclusive, para a promotoria, Ministério Público, porque a gente não pode aceitar que é Porto Alegre, uma cidade reconhecida pelas lutas, pelos direitos sociais, conquistas, que nós tenhamos professoras que atuam como docentes contratadas como técnicas de desenvolvimento infantil. Nós temos já em 96, veja, 2021, o artigo 62, que fala que a formação de docentes para atuar na educação básica e educação infantil é a primeira etapa, deveria ser o curso de licenciatura de graduação plena, que o nosso curso de pedagogia desde a resolução de 2006 forma para a educação infantil, anos iniciais, do ensino fundamental, inclusive, para a modalidade EJA, seja em institutos superiores, institutos federais, enfim, qualquer universidade, e exigindo aí o mínimo como o curso de magistério. Eu tenho acreditado que a maioria, ai, eu acho que eu caí, não, que a maioria das educadoras até tem magistério, a maioria não são todas, mas a carteira, o que me diz se ela é professora ou não, é a carteira profissional delas, e o sindicato é o Senauba. Essa é uma briga que a gente precisa ir travar, porque é um absurdo, o Senauba não trabalha com a educação, educação infantil, uma política pública e educacional. Então, assim, eu teria muito mais coisa para falar, mas nós temos uma meta, né, eu gosto de reforçar isso, porque o PNE tem a meta 15, que é a formação de professores, a meta 16, a formação continuada em nível de mestrado e doutorado, se a gente não tem nem professores que atuam com um curso de pedagogia, imagina sonhar com mestrado e doutorado para essas professoras que trabalham 40 horas ou mais, né? Uma outra coisa que eu queria colocar rapidamente aqui, acho que merece atenção, é que se a gente, é a fala, é concernente, na verdade, a fala da professora Simone, dos indicadores da qualidade, e um dos indicadores de qualidade da educação infantil, inclusive está naquele documento, indicadores da qualidade da educação infantil, de 2006, uma das dimensões é a formação e condição de trabalho dos professores e demais profissionais. Então, nós temos um aparato legal, né? Que defende aí o contrato de professoras e não de técnicas de desenvolvimento infantil. E quero deixar claro aqui que o recurso se manter, porque eu tenho as minhas críticas com relação às parcerias público-privadas, e isso é público, né? Mas se manter as parcerias com as creches comunitárias, que eu prefiro que sejam com elas do que com empresas educacionais, se manter o recurso para pagamento de professoras deve ser público e a educação infantil deve ser gratuita, né? Pública e gratuita, de preferência popular. Então, não adianta botar aí depois, me perdoe aí o termo, né? Mas colocar a bagagem aí para... Eu ia dizer outra coisa, mas não vou falar, botar a culpabilidade nas instituições, porque elas não têm condições de pagar o salário de professor e professores. Então, essa é uma discussão muito grande, não é pequena, né? É uma discussão de anos, mas a gente tem que colocar Conselho Municipal de Educação, ISMED, Promotoria, Ministério Público, Comunidade, Movimento Social. Você, Sofia, que já caminha e já está conosco há bastante tempo. Agradeço e gostaria que saísse um grupo aí para fazer o mapeamento da formação das educadoras que atuam na educação infantil de Porto Alegre, sobretudo a Conveniato. Em toda a minha parceria, Fernanda Paulo, acho que a gente está nesse momento, inclusive, tentando, viu, Jaqueline e Angelão? Uma reunião que foi desmarcada sobre Liberato e Emílio com a secretária Janaína. Nós aprovamos uma audiência pública e vamos fazê-la. E por quê? Porque Liberato e Iudo começamos a formação, que ainda não se traduziu no cargo lá na instituição. E, de fato, isso é um compromisso que temos que assumir como municipalidade, que é poder remunerar, formar e remunerar. Porque o maior atendimento à educação infantil do município é feito por vocês, é feito pelas comunitárias de Porto Alegre. São 21 mil vagas, se eu não me engano. Então, é o... E 5 mil públicas. Públicas públicas, né? Tem as públicas comunitárias e as públicas públicas. Não sei se a Esmed gostaria de fazer alguma observação sobre esse tema. Aqui está a da Criança Esperança Nessi Costa presente. Muito obrigada por estar presente conosco. Então, é um grande desafio. a proposta da Fernanda Paulo é um GT de trabalho. Eu queria ainda, como não tem ninguém inscrito, vou pedir para a nossa Aline Coletti, defensora pública, como é que está os pedidos de vaga lá, né? Eu estou inscrito. Eu levantei a mão, não sei se era suficiente. Não, é o que não vi. Quem está falando, desculpem. Deixa eu me achar aqui para eu poder abrir a câmera. Não sei onde eu estou. Só um pouquinho. Não sei onde eu estou, é boa, né? A gente está em tanto lugar. Mas, enquanto tu achas, eu quero celebrar hoje o anúncio da vacinação dos trabalhadores da educação. Ah, é verdade. Já foi, depois de 17 estados, o nosso estado é um, vamos dizer assim, tem 10 ainda que estavam esperando autorização, agora a autorização saiu. Mas no município foi anunciada a vacinação dos professores municipais e das educadoras e educadores de creches comunitárias conveniadas. Professores não, trabalhadores, né? Da educação municipais. Então, eu queria que a ESMED aqui presente confirmasse. Eu já estou me manifestando para a Ângela lá para o estado, porque nós precisamos muito da vacinação dos privados, das professoras das escolas infantis privadas e depois, na sequência das escolas de ensino fundamental e médio e precisamos da vacinação dos trabalhadores da educação estaduais, professores e trabalhadores, que muitas cidades estão conseguindo fazer. Eu sei que Porto Alegre tem dificuldade com doses, mas a gente precisa pressionar o governo do estado, que a capital tem a maior concentração de escolas, escolas estaduais, privadas, enfim. Então, também, se vocês quiserem comentar sobre esse tema. Mas quem está... É a Marisa que está, então, estava pedindo a palavra, né, Marisa? Estão me ouvindo? Está bom o som? Sim. Está tranquilo? Tá. Eu sou a Marisa, sou de profissão advogada, mas, neste momento, aqui, presidente da Associação Comunitária Nova Santa Rita da Restinga e diretora da Escola de Educação Infantil e apoiadora auxiliar do Fórum da Criança e do Adolescente e de participante ativa de todos os outros fóruns relativos à criança e adolescente, em especial os da Restinga. Eu estava mais assistindo por aqui, não consegui te ouvir bem, Carol, porque estava muito baixinho, então, talvez eu repita algumas coisas, porque a gente convive com os mesmos problemas. Eu não sei se ela está por aí ainda, que eu vou até fazer uma pergunta. Eu queria trazer algumas coisas, assim, talvez, Sofia, seja importante delas estarem consignadas aí. Uma é que não é entendimento meu só, tá? Esta Secretaria de Educação que nós temos este ano, a partir deste ano, vou deixar os outros anos para trás neste momento, nós notamos, não só notamos como tivemos bem claro, né, e expressamos muito a nossa contrariedade ao modo como ela se coloca em relação à educação infantil, principalmente. Nós entendemos, eu entendo, nós temos uma secretaria sem, ou praticamente sem, diálogo com, exatamente, para nós, o segmento da educação infantil, que é o que a gente conhece, né? Nós tivemos sérios problemas iniciais, e a Jaqueline e a Ângela, que é quem, quem, as que estão aqui, devem saber disso, né? Nós tivemos sérios problemas no início, por causa disso, entendemos que é uma secretaria e não me parece que esteja mudando, tentamos muito mudar, já dou exemplo do que eu acho que por que não está mudando e nem tem intenção de mudar, é uma secretaria que centraliza muito todo o, toda a questão, ela não se comunica principalmente conosco, comunidade, ou como diz a Sofia, as comunitárias, como nós nos chamamos, e que nós somos a maioria, inclusive, nós somos 209 comunitárias para 42 escolas infantis próprias do município, não que eu ache isso bom, pelo contrário, eu sempre fui a favor também da escola toda pública, né? Mas essa secretaria não tem uma relação, uma boa relação com essas escolas comunitárias, não sei se tem com as próprias, parece que também tem problema, senão nós não teríamos servidores em greve, etc., né? Se não tivéssemos problemas bem sérios, ela nos impôs, nos impõe algumas coisas, e eu vou dar o exemplo, nós já passamos por um processo bem complicado, nós tivemos, inclusive, fazer movimento, chegar até o prefeito para informar que não éramos ouvidos, não éramos consultados, não éramos nada, tá? Vou dar um exemplo, a Jaqueline falou várias vezes, e é o que nós estamos trazendo aqui agora, por exemplo, que agora é um problema pontual, a compra de vagas. Nós estamos falando na compra de vagas, então, todos nós, e uma boa maioria de quem está aqui, pelo que eu entendo, é contrário a isso, em princípio, entende que seriam necessárias muitas outras ações antes de se falar em compra de vagas, dessa forma, então, eu acho que se tem várias sugestões, a Carol trouxe, a Sofia trouxe, eu posso trazer ampliações e etc., e a gente pode notar, até notar, a Jaqueline, eu estou enxergando aqui, então, estou conseguindo meio falar contigo, assim, de que vocês estão só, como sempre, aliás, porque a gente tem tratado com vocês, e, no meu entender, tem sentido isso, vocês apenas nos escutam, não retornam nada, para nós, assim, não, Bama, não, vocês têm um ponto que está, vocês nos demonstram estarem já decididos sempre por alguma coisa, então, eu tiro o exemplo, todas as vezes que nós falamos aqui nessa audiência em outras alternativas, outras propostas que não a compra de vagas, a tua resposta, pelo menos, sempre foi, e eu anotei, nós estamos trabalhando isso com o MP, com o Tribunal de Contas, com a PGM, não sei com quem mais, respondeste isso, no mínimo, umas duas, três vezes, o que isso traz para mim? Traz para mim, o que você está me trazendo, é que você está me dizendo que isso tem legalidade, só, eu, para mim, e para mim não seria o suficiente, e para mim é como essa secretaria se posta, só com legalidade, ou, eu nem sei se tem legalidade, na verdade, mas, já que tem tanto órgão jurídico no meio, deve ter, mas, é assim, eu te pergunto, por que que neste grupo de discussão, cadê a comunidade, cadê os atores que trabalham, e agora estou vendo que a Carol voltou para me responder, o fórum está nesse grupo, Carolina, o fórum faz parte dessa discussão de compra de vagas, de necessidade de comprar vagas, o fórum está junto com a PGM, com o Tribunal de Contas, com o MP, pode me responder, Carolina, pode ser com um oizinho, assim, não, não está, não, então, é o exemplo, e eu acho isso importantíssimo, Sofia, entendeu? Claro, claro, para mim, uma coisa, então, a gente já veio, já sofreu bastante nesse pouco tempo que tem essa gestão, a Carol sabe disso, a Roberta sabe disso, eu sei disso, o que nós passamos já com essas imposições vindas da ESMED, e nós tentamos que isso mudasse, que isso, bom, é o início, é aprendizado, coisa, mas eu acho que esse é o exemplo mais típico de que não mudou nada, continua sendo da mesma forma, e nós vamos ser surpreendidos com a coisa pronta, porque pelo que tu trazes, Jaqueline, não é nada pessoal, né, Jaqueline, a gente já se, mais ou menos, se conhece há tanto tempo, mas, assim, o que me parece que tu trazes é que o projeto está quase pronto para ser anunciado, aliás, pela imprensa, como é a maioria das coisas que a gente fica sabendo também. Agora, eu queria chamar atenção para isso, sim, por quê? Que está sendo discutido só com esses órgãos e nenhum outro, né, com a comunidade, então, deixo isso, não sei o que que se pode fazer a respeito disso, Sofia, porque eu não sei a dinâmica de uma audiência pública, mas acho que, pelo menos, registra, né, alguma coisa que possa se levar adiante. E a outra era só para completar, quando as gurias trazem realmente a redução drástica do, 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 da, da, da faixa etária creche, né, uma deu-se em razão da obrigatoriedade da pré-escola, ok, e a outra se deu, então, se trocou e que há urgência nisso, como disse a Simone. Só que a Roberta trouxe uma coisa que é importante também, e aí eu também não sei se dá para deixar isso também pautado e registrado, Sofia, porque também é importante. O que que a gente fala? a gente fala muito disso, bem como a Simone trouxe, a questão é essa, assim, aquela mãe, aquele pai precisa trabalhar, precisa procurar emprego, precisa buscar, e não tem exatamente onde deixar o bebê, que é o bebê. Só que tem que ter muita atenção ao que a Roberta trouxe. Só que a Roberta trouxe, talvez, possa não ter sido bem, bem entendido, a questão de que muitas de nós preferem trabalhar com a faixa etária maior, porque a gente recebe quase a mesma coisa para atender bebês, para atender berçário. Então, não é uma coisa de preferir. Claro, eu tenho muito em mim, pela profissão e pela história de vida, a preocupação da defesa da criança e do adolescente. Então, é assim, não adianta só se falar em números para aumentar isso, aumentar essa faixa etária tão necessitada. A gente não deixa de ter a faixa etária de creche só porque ela é mais custosa para nós, realmente ela é, é dificílimo de manter, entendeu? mas é porque para nós mantermos ela, ela não tem a qualidade que ela teria que ter. Tu não deixa o teu bebê de seis meses em qualquer lugar, entendeu? E é bem como alguém disse, um bebê não fala, um bebê não... Então, para oferecer qualidade, nós não temos recurso para isso, não tem. Então, a maioria de nós, e eu posso dizer por mim, que deixei de ter berçário por não poder atingir a qualidade que eu achava que tinha que ter para atender um bebê, entende? Não é a mesma coisa que atender o resto. Então, não pode ser o mesmo recurso, não pode ser as mesmas exigências, não pode ser igual, tem que ser muito especial a questão do berçário, porque não pode ser depósito de criança, e muitas de nós não têm e se recusam por isso, por não poder, eu acho que estou certa, né, Carol? Por não conseguir oferecer qualidade com o que nos é oferecido para ter. A gente gostaria muito de ter. Então, acho que nenhuma discussão, Sofia, pode passar nenhuma discussão em relação à necessidade urgente de se aumentar sim as vagas de creche sem o recurso e a qualidade que tem que ser exigida para essa faixa etária. Isso não pode passar sozinho, sabe? Agora nós vamos aumentar. Ok, só que ninguém sabe, não pagam mais, não tem exigência, entendeu? Então não pode, ela não pode ser feita separada, ela precisa de muito mais recurso para isso e ela é necessária sim, com toda certeza, tá? Acho que era isso, acho até que meio que me estendi um pouquinho, mas ajudei, tá bom? Foi muito bom, Marisa, eu quero assinar embaixo que a maioria o conjunto das creches comunitárias solicitavam muito serem ouvidas no governo anterior, era muito assim, manda fazer, manda e não ouve, não constrói, então aqui a Marisa está retomando essa falta de escuta porque eu acho que assim, elas são maravilhosas, são organizadas num fórum, tem um fórum creches dentro do fórum da criança, até bom dizer isso, Carol, vocês têm uma organização específica, né? Que chama fórum creche, não me lembro, é isso, né? E aí, nossa, Fora da Educação Infantil, obrigada por me ajudar, que é dentro do fórum, que reúne todas, que tem uma coordenação, quem é que está coordenando agora? A Carol. E aí, bom, com elas dá para construir, e quando, eu me lembro, fui secretária de educação, nós, com esse diálogo, que foi tenso, e tudo, nós construímos o plusberçário, porque exatamente pela argumentação que trouxe aqui a Marisa, e claro, agora com a nova parceria, novo marco regulatório, virou outro critério, e está aparecendo claramente que os valores não garantem, porque também tem medo, né? Há um medo, atender bebês, ele exige um outro cuidado, em termos de alimentação, em termos de saúde, em termos de tudo, né? Chega a me dar uma coisa, assim, tu tem que cuidar bebês, bebês, criança pequena, sai gritar e chamar, de dois, três anos, já alerta, agora bebê, é uma responsabilidade imensa, tudo é uma responsabilidade imensa, bebê é o dobro da responsabilidade, então, eu acho assim, nós estamos aqui para construir encaminhamentos, Marisa, nós estamos com o Jonas, a gente convidou a SESI, a Comissão de Educação da Câmara, eu acho que a gente pode constituir um GT interinstitucional, o Ricardo Collar, que aqui está representando o Tribunal de Contas, acabou saindo, eu pedi para ele esperar um minutinho, que como ele fez, como o Tribunal de Contas fez uma radiografia da educação, ele acompanha já há alguns anos, me parece que o Tribunal de Contas podia nos convocar por uma audiência sobre a radiografia, já fui em audiências do Tribunal de Contas, então, eu vou provocar o presidente do Tribunal de Contas, o Estilac Xavier, porque eu acho que a gente tem coisas que a gente pode fazer todos conjuntamente, é óbvio que a ESMED é responsável pela política, mas as soluções são muitos atores que podem encontrar, que a gente precisa contar com todos e todas, e aí, uma das estratégias é ouvir o Tribunal de Contas, porque também essa compra de vagas vai ser um terceiro plano, um terceiro, nós já temos a educação infantil própria, nós já temos conveniada, aí nós vamos fazer uma terceira formulação e a fragmentação enorme da educação infantil, né, nesse município, eu queria ver se a, agora nós vamos ouvir a defensora, quero ver se a professora Patrícia se encontra ainda, da Walter Silber, Silber, desculpe, a Fabiana, diretora da Walter Silber, ainda está presente, porque também tem algumas alternativas que passam por obras e reformas que a gente quer chamar atenção nesta audiência. Aline, e gente, o nosso horário é até 16h30, no máximo, não tem uma audiência com Iqueda nesse horário, então, se a gente puder agora na fala da Aline, com inscrição para algum encaminhamento, além da tua fala, Aline, e da Esmed, se quiser, fazer alguma reação. Boa tarde a todos, todos presentes, obrigada, deputada Sofia, pelo convite, e que lindo esse trabalho do fórum, eu não conhecia, eu estou chegando em Porto Alegre, eu trabalhei durante 18 anos em Gramado e Canela, então, eu era defensora única da comarca, atuava em todas as áreas, e surgiu a oportunidade, então, abriu essa vaga em janeiro deste ano, e eu assumi, então, nessa defensoria pública, meu nome é Aline, eu assumi nessa defensoria pública que é responsável pelo atendimento inicial e ajuizamento de demandas da infância e adolescência, incluem também questões de saúde, guarda das crianças abrigadas, mas uma das questões é garantir o direito à educação, e a nossa maior procura é pela creche, é pela creche justamente nessa idade de 0 a 3 anos, um ano de idade realmente é bastante, então, eu conversei com a colega que acompanha os processos judiciais, são, no Fórum Central de Porto Alegre, tramitam mais de 3 mil processos com pedidos de vaga em creche, ajuizados por defensores públicos, e houve um problema no ano passado com esses processos, porque houve um inadimplemento pelo município para as escolas conveniadas, as privadas que são credenciadas pela ESMED durante a pandemia, então agora a nova secretaria está retomando e a minha colega comentou que realmente essa lista de espera está bem organizada, e para comentar, para quem não sabe, existe uma ação judicial coletiva em que foi proferida a decisão que garantiu vaga em creche a crianças de 0 a 6 anos em escolas com distância não superior a 2 quilômetros da sua residência, então, quando essas pessoas nos procuram, nós orientamos a solicitar diretamente a vaga ESMED, e quando recebe uma negativa, é aí que nós ajuizamos uma pretensão para a visão de obter a decisão judicial no sentido de que o município custeia uma vaga em escola particular, mas a defensoria pública quer evitar esses processos judiciais que são mais onerosos para o município, mais demorados para as famílias, e além disso, o enjuízo é exigido que os pais demonstrem que trabalham em turno integral para poderem ter direito ao turno integral, se a pessoa está desempregada, ela vai conseguir judicialmente uma vaga em meio turno, até que comprove que consiga um emprego de turno integral e comprove que está trabalhando, então, como a defensoria pública quer evitar esses processos judiciais, nós nos reunimos com a secretária de educação, a Janaína Gaudino, desde o início do ano nós temos nos reunido para conjuntamente elaborarmos um procedimento extrajudicial sério e eficaz para garantir esse direito à creche a todas as crianças. A doutora Andréia Paz, que é coordenadora do núcleo da Infância e Adolescência da Defensoria Pública, fez um projeto em que seria um procedimento entre a ESMED e a Defensoria Pública e a pessoa que nos procura, sem precisar a pessoa, sem precisar o agilizamento de demandas. E eu queria dizer a vocês que nós atendemos todos os dias solicitações de vaga em creche, desde que eu assumi essa Defensoria Pública, há quatro meses, eu estou elaborando um cadastro com dados dos assistidos, principalmente para identificar o que foi comentado aqui, identificar as localidades em Porto Alegre onde há maior carência sem atendimento. Nós detectamos bairros de Risting, Rubemberta, foram um deles, e nós verificamos, como eu falei, que a maior procura é entre as idades de 0 a 3 anos. E esse cadastro, então, que eu comecei no máximo quatro meses, ele conta com quase 300 crianças, só que esse número aumenta a cada dia, já que eu perguntei aqui durante a nossa audiência como estão os agendamentos, e a servidora responsável pelos agendamentos me falou que tem 106 agendamentos iniciais, ou seja, aquela pessoa que não procurou ainda a defensoria pública, mas para a vaga em creche. E 68 retornos que são aquelas pessoas que não obtiveram diretamente com a SMED a vaga em creche para para que a gente consiga isso, ajuizar. Além dos 300 do já do cadastro. Exatamente, esses quase 300 foram até ontem, e esses 200, esses 106 mais 68 são pessoas que estão agendadas, telefonam agora, o atendimento está sendo 100% remoto, então as pessoas telefonam, marcam um dia, recebem, um dia para receber o nosso contato para e esses dados são a servidora acabou de me passar, eles são bem certos, assim, ela verificou no portal da Defensoria, e o que mais que eu teria para acrescentar? Só para deixar claro, Aline, e os 3 mil processos andando, a gente não sabe desses 3 mil quantos receberam a vaga sim ou não. Eu conversei com a minha colega também enquanto a gente estava aqui na audiência, ela disse que não tem como dar esse dado, quantas crianças já estão em creche ou não, porque houve esse problema do inadimplemento o ano passado, então, várias escolas conveniadas deixaram de atender as crianças, mas são mais de 3 mil, esse dado até o ano passado, ano 3.048, até o, até dezembro do ano passado, esses processos. E nós estamos, inclusive, nós começamos a fazer, a integrar um grupo de estudos com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, encabeçado pela Débora Brandani, e ela que me solicitou que eu fizesse esse cadastro, justamente para identificar, então, é um cadastro que tem o nome da mãe, contato, a criança, a idade, a cor, ela pediu para relacionar também, se deseja a turma integral ou não, e o endereço CONCEP, justamente para poder identificar, então, essa tabela está disponível, a doutora Andréa faz um gráfico em cima dessa tabela, e nós temos repassado a SMED, essa tabela também, a gente conversou com eles, que passariam até para confrontar com os dados deles, se não haveria a mesma repetição do nome, mas, achei muito interessante, bom, as manifestões são maravilhosas aqui, parabéns para todos, nossa, estou impressionada, e eu, assim, justamente, eu quis vir para Porto Alegre e assumir essa função, porque eu quis me dedicar, nos meus últimos anos de carreira, a uma função mais nobre, né, causa linda, é muito motivadora, então, fiquei bem entusiasmada, assim, com o empenho, né, de todo mundo, é um prazer conhecê-los, me coloco à disposição também para qualquer grupo de trabalho, qualquer atividade, que possamos construir juntos, porque justamente eu quero, assim como eu coloquei, alguém me falou da Débora, e eu fui atrás da Débora e me coloquei à disposição, então, a gente formou esse grupo de trabalho, que no fim, houve uma organização de um evento para, sobre o Fundeb, sobre a nova lei, então, foi muito esclarecedor, palestrantes, todo o Brasil foi a semana passada, então, acho que esse grupo também vai ter alguns resultados, assim, bons, nesse sentido, e achei muito interessante também, deputado, essa questão da possibilidade de salas de escolas estaduais poderem ser destinadas, eu não tinha pensado nisso, nós estamos, inclusive, com uma certa dificuldade, assim, de contato com a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal sempre nos responde, inclusive, a doutora Andréia falou que tinha maior dificuldade no governo passado com a Secretaria, com a ESMED, e que esse ano é um perfil totalmente diferente, né, a secretária Janaína Galdino sempre se mostrou solista e muito empenhada nas nossas reuniões, né, mostrando dados, inclusive, na última reunião teve um assessor, Leonardo, né, excelente, muito empenhado, muito dinâmico, né, então, a Defensoria quer, assim, contribuir com o que puder, né, eu, pessoalmente, como defensora desta área, né, do atendimento inicial, me coloco totalmente à disposição, deputada, e a todos. Ótimo, Aline, sangue novo, com vontade, gente, que bom, que bom, que excelente. A Isabel está pedindo para nos ajudar para os encaminhamentos, realmente, quero que a gente seja objetiva, queria até propor para a Isabel, eu acho que a gente tem que fazer um grupo de trabalho interinstitucional, se a Isabel puder nos ajudar a coordenar esse grupo, já que agora ela saiu da presidência do conselho, está com menos tarefas, a coordenar por parte nossa, óbvio, né, mas veja, tem um no GT, eu acho que se a Esmed topa, a gente, eu quero insistir muito, Isabel, já vou te passar para o encaminhamento, então, um, Tribunal de Contas nos chamar para avaliar conosco essa radiografia, que eu acho que eu posso sugerir, o Ricardo Collar saiu, me mandou um WhatsApp aqui que está à disposição, o outro, nós precisamos transparência nesses números e diálogo, nesses números, onde está a demanda, veja que tem várias pessoas fazendo cadastro, é o Conselho Tutelar, é as crestes, é a Esmed, é a Defensoria, não sei, nós temos que, nós temos que juntar isso, Porto Alegre tem que juntar isso, né, e eu ainda tenho duas demandas bem específicas, né, a diretora saiu da escola Walter Silber, eu visitei a escola, ela ali no Partenon, onde faltam vagas, onde foi fechada a Unidos da Paineira, então ali tinha um posto de saúde colado na escola, Jaqueline, então tem uma sala que já foi começada a reforma enorme, maravilhosa, um espaço maravilhoso, que é só concluir e ali dá para ampliar vagas nessa escola infantil, essa demanda já deve estar na Esmed, como eu visitei lá no ano passado, lá no meio do ano passado, e eu queria lembrar dessa demanda, a escola é muito maravilhosa, aliás, as nossas escolas infantis são maravilhosas as próprias, porque a gente valorizou aqui só as condenadas, mas as próprias são muito maravilhosas e muito dedicadas, então, ali tem vaga, e a Unidos da Paineira, doutora Aline, ela é no meio da Maria da Conceição, é num lugar que precisa muito, tu anda na rua dela, as crianças saem na rua atrás de ti, e está lá fechada a escola, tem que tirar a Bendita Paineira, a Justiça já mandou, tem que tirar, arrumar duas salas que tem lá e abrir, então, assim, está na mão para abrir a Unidos da Paineira, é nosso sonho, é nosso sonho. O Daniel Gomes está dizendo que quer entrar no GT, o mandato do vereador Jonas, ótimo, então, Isabel nos ajuda em algum outro encaminhamento, está aberto ainda para mais alguém, tudo de maneira bem expedida. Então, Sofia, eu, assim, com todo o respeito pelas colegas da SMED, eu também sou professora, mas, assim, nós precisamos, nesse tipo de debate, trazer um pouco os dados concretos, entende? Porque, assim, vão comprar vaga, deixa eu só contar um dado para vocês, tem uma estimativa do Sindicrest que nós temos em torno de 500 escolas privadas, tá? No conselho, tem 170 autorizadas decredenciadas. Então, vamos imaginar, pessoal, essas escolas, elas, as escolas privadas, elas já estão se mantendo com o seu, com a sua, com os seus usuários ali, com aquelas crianças que já têm vínculo, que já estão ali, tá? Então, como é que tu vai ampliar para a quantidade de vaga necessária? porque são 8 mil vagas? Se não for 8, é 7, é 5, mas é muita vaga, entende? Então, essa questão do berçário que foi colocada aqui, também tem meta para o berçário. O que me preocupa quando a gente discute com um agente, um agente da administração municipal que não sabe o que está escrito no Prometa, por exemplo? O Prometa é o plano de governo, o plano de governo tem equívoco, está em contradição com o plano municipal que é uma lei, entende? Então, muito bem que a gente esteja sensível ao currículo da educação infantil, eu também conheço as diretrizes e tal, mas nós temos que tratar aqui da política pública. Então, a política pública é, temos que dar, vocês imaginem uma mãe, vocês imaginam, porque vocês sabem, que é uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza, está usando o... Quem é que chega na defensoria pública, que ótimo que nós temos esses órgãos de proteção, de defesa da população, mas para uma mãe chegar a se organizar para chegar aí, tem que ser uma pessoa com o mínimo de informação. No relatório, vou ter certo, aí 14% das crianças estão em famílias com renda zero, certo? Então, nós estamos falando de renda zero, nós não estamos falando de gente que ganha até R$ 140,00 por mês, R$ 1.000,00 por mês, R$ 2.000,00 por mês, que tem um celularzinho. Então, eu só queria alertar para isso, Sofia, eu acho assim, que não é um assunto que dá para tu encerrar, deveria haver um seminário onde todos aportassem as informações. Com o Conselho Municipal, quais são as informações? Bom, as informações que eu tenho não são as mais atuais, mas temos aí 500 escolas estimadas pelo Sindicrest, 170 têm condição. Nós temos escolas comunitárias que têm parceria, com todas as dificuldades que a gente sabe, mas são escolas inseridas nas suas comunidades. Agora, nós vamos pegar uma criança lá da Maria da Conceição, matricular numa escola do Menino Deus. Então, vamos pensar como é que essas coisas funcionam. Então, não é um número frio, nós vamos comprar uma vaga porque isso vai, enfim, salvar uma porção de escolas que fecharam com a pandemia. Não, não se trata disso, entende? Nós temos que realmente pensar porque o destinatário desse direito é a criança. não é a família da criança que tem acesso ao Google, aos formulários Google, entende? Então, eu imaginei a colega ali com toda boa vontade dizendo, não, mas tinha aqui um computador, tinha aqui... Gente do céu, nós estamos falando de pessoal analfabeto, de pessoas que moram em casa de lata, é disso que nós estamos falando. Certo? Então, claro, eu sou a professora pública, eu enxerguei isso lá, e vi conviver. Mas é disso que se trata, nós estamos falando da PASC, que não tem os seus funcionários vacinados, entende? Que não... Está totalmente desestruturado esse serviço. Então, o que eu te digo, Sofia? Que nós temos que aprimorar mais, porque é uma... É muito complexo isso, entende? Então, a Carolina fala aqui rapidinho, mas toda a... O acúmulo de informação que essas escolas comunitárias têm. Por que a vaga tem que ser pública? Por que que... Para 80% da população, a escola pública é a escola mais indicada, não é? Porque tem a questão do respeito à cultura da criança, que é tudo isso. Uma criança que vai numa escola, não é? Que até a alimentação na escola privada, a gente pensa que ela é melhor. Não, ela... Porque ela ali é um complemento, enquanto na escola pública é a alimentação que a criança vai ter no dia. Isso é diferente, entende? Que a gente dá um lanche porque a gente sabe que a criança chega em casa e vai jantar bem, ver bem, tá? Vai. Eu só queria apontar isso, assim, né? Que é um... Só dizer, bom, nós vamos comprar, nós estamos vendo viabilizando. Então, é assim, a gente tem que ver bem, onde que tem a vaga, para quem tem a vaga, como é que a mãe chega lá, certo? Essa questão da Walter Silber, eu fui vice-diretora, a Guadalupe foi a diretora, então ali cabe, sim, cabe bastante gente no postinho ali embaixo, né? Então, cabe ali umas turminhas, a gente... Só que, claro, é isso que o pessoal disse, educação infantil tem que ter investimento. E a prefeitura, ela tem que investir o recurso público na política, não é para fazer caixa, nem para fazer poupança, entende? Nem para ter lucro. Então, a gente sabe que o setor público tem uma outra vocação que não é o do setor privado, que é, tem que ter lucro, bom, nós não vamos aqui entrar nesse debate, mas a escola, a escola privada também, oferta um bom serviço, muitas vezes, no caso da educação infantil, a gente não sabe porque as escolas não têm autorização nem credência. Autorização de funcionamento, são mais de... são 400 sem autorização de funcionamento, alguém sabe como é que elas são, como é que elas se encontram, se elas têm os ambientes adequados, se elas têm a relação, né, do número de adultos, do número de professores, adequado, quem é que sabe disso? Aonde que vão comprar vaga? Vão comprar vaga de escola que não tem autorização? E as escolas comunitárias fizeram todo o esforço que fizeram para conseguir se credenciar, ter autorização e funcionamento, e agora nós vamos comprar vaga de quem não tem? Como é que isso vai funcionar, entende? Então, teria que ter realmente um espaço de debate mais demorado para cada um aportar o seu conhecimento e a gente poder pensar que certas políticas que estão sendo colocadas, elas são inviáveis na prática, entende? Vou comprar vaga daqui. Eu posso ter o dinheiro, vou comprar vaga onde? Onde que tem vaga? Alguém sabe? Esse é o... Ninguém sabe. É isso. Desculpa, Sofia. Muito bem, Isabel. Não, não. Porque, bem, a gente tem que pensar a política, né? Está muito certo e as gurias que... As gurias... Eu acho assim... A Lini se espantou com as falas aqui. Aqui, aqui, nós já somos todas de muito tempo caminhando na educação em vários lugares, não é, Carol? Carol. a Topo Digio... Acho que a Carolina foi aluna da Topo Digio, da creche que coordena lá, viu? Quantos anos tem a tua escola infantil no Morro da Cruz? Querida! Vai entregar a minha idade, Sofia. Imagina! Que linda! Então, nós estamos há muito tempo. 34 anos, imagina! Eu fui da primeira turma na escola, então, agora eu estou como coordenadora aqui. É o ciclo, né? Olha que lindeza! Então, a gente viu crescer todo o convênio, o creche. A gente fez o primeiro acolhimento, era lá a secretária de junta. Então, a gente sabe. Então, não é possível nós estarmos nesse nível hoje ainda de fragmentação do conhecimento de onde está a demanda, de onde estão as vagas, né? E muito menos desperdiçar recursos e muito menos vir a conveniário privadas sem as condições da segurança, que é essa questão do credenciamento. E nós sabemos que as privadas privadas, que não são as comunitárias, elas são centralizadas. Elas são bastante centralizadas. Elas não estão na periferia como estão as nossas escolas e a rede de creches comunitários. Então, assim, tem muita coisa bacana para fazer, dá para fazer em parceria. eu insisto com a parceria com o Estado. Então, eu gostaria de propor... Deputada, eu gostaria de me despedir, tá? Isso, Chagrinha, eu ia te falar, dizendo o que você acha que dá para ser... Gostaria, sim, né, de colocar para vocês que o nosso foco, e isso, a doutora Aline da Defensoria, acredito que, no pouco tempo que esteja, já tenha acompanhado, o nosso foco é no oferecimento da vaga pública, a vaga, a compra de uma vaga privada, ela se dá de forma emergencial, né, é a última instância que chegamos para poder atender o direito da criança à educação, ao espaço da educação infantil. Queria, então, também nos colocar, tanto eu quanto a Ângela, à disposição, né, das escolas, de quem, né, quiser conversar, eu acho que esse foi um espaço importantíssimo para todos nós, para todas as instâncias, né, de diálogo, da gente poder também ir cada um para o seu espaço, para poder pensar e qualificar cada vez mais educação, porque esse é o nosso, esse é o foco de todos, né, esse é o nosso foco. Também, eu já trabalho há 21 anos junto à Educação Municipal de Porto Alegre, né, e acredito que esse é o foco de todos nós, tá? Eu e a Ângela, então, estamos à disposição, nós trabalhamos na gestão de vagas, né, buscando justamente isso, atender a todas as nossas crianças, a todas as famílias. Ótimo. Então, a SMED está à disposição e eu acredito, Jonas, se o Jonas não está na reunião, mas está o Daniel, que a gente pode fazer essa GT interinstitucional, assim, de acompanhamento. Vou propor o Tribunal de Contas... Ah, que bom. vou propor... Se puder abrir a janela, nós podemos fazer uma imagem aqui, Jonas, um registro da reunião final, aqui todos e todas que puderem, quiserem, né, que quiserem, a gente faz uma foto e a gente... eu acho que o Tribunal de Contas nos chamando, primeiro, para uma audiência. Ó, que bacana aqui. Estamos com o Caio D. aqui também, olha que bonito. Então, a Fátima, vamos fazer essa foto aqui. Nossa querida Marisa, está chegando mais gente. O Jonas, agora sim, agora eu acho que está bem completo. Só a Ângela, que sumiu, está mal de internet, Ângela? Não sei, eu estou aqui, vou falar para ver se ela aparece. É, não, isso, não, ainda não, tu está com... Clica no teu vídeo ali, só está teu nome. Se ela está com o celular na horizontal, tem que virar na vertical para aparecer a tela e daí tu libera. Já não deu, Ângela. Doli uma... Eu estou vendo, mas não está aparecendo. Então, Ângela vai ficar escrita, então. Escrita só. Tá. Então, pessoal, nós vamos propor na continuidade um seminário que está bacana essa ideia do seminário, mas antes vamos ver se o Tribunal de Contas faz uma apresentação, um diálogo conosco, todos vocês, todas vocês, né? Esse tema, não esquece, Jaqueline, não esquece que esse tema da Liberato e da Emílio serem polos de ensino superior, tem o normal e seu sítio superior para as nossas gurias da educação infantil, todas as creches comunitárias, esse é um sonho nosso, né, Carol? Quantos anos buscando formação para as meninas que atuam na rede conveniada, esse é um passo para a gente conseguir carreira, né? O reconhecimento e o pagamento de piso, enfim, como tem que ser, como nós temos que avançar, a gente sabe que tudo é custo, mas é um passo sempre o primeiro de uma caminhada, vamos dar mais passos nesse sentido, que a gente quer avançar na cobertura, mas na qualificação. Eu queria agradecer muito, muita qualidade aqui dessas presenças, uma boa eleição no fórum na terça-feira, no fórum, eu sempre acompanho, Carol, mas é bem no dia das votações da Assembleia, às duas da tarde, tu não pode mudar o dia do fórum? É toda a vida terça-feira de tarde, né? Então, eu não consigo atualizar, eu vou combinar um outro jeito para atuar junto ao fórum, porque o fórum é muito significativo, a Marisa aí, não sei que a Carol está saindo da direção, vai para o conselho, obrigada, Roberta, pelo conselho, estar presente, estar vigilante, e a gente chama vocês, então, para organizar um seminário entre todos os atores aqui, atrizes, a partir dos, da gente retomar os dados em cada um dos lugares e as propostas de ampliação. Agora, bora vacinar para poder abrir plenamente as escolas mais lá na frente. Então, bom fim de semana, muito obrigada pela presença de todos e todas. Grande abraço a todos. Um abraço, Joana. Um abraço, gente. Um abraço, Sofia. Parabéns. Você recebeu a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Fique agora com a programação da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa.